Começando mais um podcast me caso, eu sou o Cássio Rossini e o Rodrigo Macedo. Hoje nós vamos aprender a investir no mercado imobiliário, hein? Tô com duas feras aqui, ó. Trouxe nosso amigo Piero, que já veio aqui uma vez, bombou pra cacete o podcast dele. E hoje ele trouxe um cara aqui que, segundo ele, é o papa da tecnologia, velho. Da tecnologia do mercado imobiliário. A gente tá com altas expectativas aqui, velho. E os caras trouxeram documento, trouxeram... Dá pra ver ali já, do lado do Piero, velho? Olha esse negócio, velho. O cara trouxe matrícula de imóvel, trouxe a conta do banco pra mostrar aqui pra gente. Esse negócio do Bradesco aqui. Ele falou aqui com ele assim, ele bate na cobra e mostra a cobra morta, não o pau. Sejam muito bem-vindos novamente aqui com a gente. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Tenho acompanhado bastante aí o podcast, tá um sucesso. E é uma honra estar aqui com vocês, né? É uma honra nossa. É sempre um prazer receber. E hoje vamos embora, vamos falar sobre o mercado imobiliário, vamos falar um pouquinho de tudo e deixar a galera aí maluca pra investir nos negócios. A gente já começou a ficar aqui, começou a dar uns spoilers que vai trazer hoje, eu já falei, meu Deus do céu, velho. Não, não. E o cara trouxe uma conta ali provando 23% ao mês de rentabilidade. Aí a gente vai analisar aqui, né? Não quer dizer que vai ser em todos, mas calma, vamos ver. Calma, a gente vai contar, fica aí até o final que a gente vai mostrar isso pra vocês. É isso aí. E trouxe tudo ali. Tem a matrícula, eu vi ali quanto pagou, quanto tá valendo hoje, quanto tem de aluguel. Aí sim. Seja muito bem-vindo também o Edu, né? Não, obrigado, obrigado pelo convite. Esse negócio de papo aí me colocaram numa fria, né? Não, agora você mata no peito e vai, mano. Não tem essa. Vamos embora, vamos embora. Então hoje nós vamos trazer investimentos, tecnologia e coedu que tem de novidade, né? Tem coisas de fora, coisas que vocês estão desenvolvendo aqui. Sim. E vamos falar um pouquinho de tudo pra ganhar dinheiro no mercado imobiliário, né? Bora. Com certeza. Ganhar dinheiro com dinheiro, ganhar dinheiro sem dinheiro, de todas as formas. Com consórcio, com financiamento, como... Mas antes da gente começar, eu queria te fazer uma pergunta, tá? A gente tá com uma taxa de juros altíssima agora, né? 13.65, 75 na TASELIC, 65 CDI, né? E, cara, como que você enxerga o mercado agora? Os imóveis estão caindo de preço? Tá bom pra fazer financiamento? Como é que tá? Todo mundo tá achando que o mercado imobiliário morreu. É, não. A gente tá ouvindo de um monte de gente assim, pô, não, não dá pra comprar com essa taxa de juros, não, financiar porque essa taxa tá muito alta, não dá, a parcela tá alta, os imóveis tão caros. Mas como que você enxerga o panorama de como tá o mercado hoje? Ó, eu particularmente enxergo como uma super oportunidade, né? Sempre lembrando que o mercado imobiliário é longo prazo. A taxa hoje tá 13,75, mas dois anos atrás ela tava 2. Então, a taxa de juros do financiamento não pode ser o fator determinante pro negócio imobiliário. Por quê? Porque a taxa, ela vai subir, ela vai descer. E o que você faz? Quando você financia, caso ela esteja muito alta, né? Naquele momento vai pesar um pouco. E quando a taxa de juros cair, você faz a portabilidade do seu financiamento e você passa a ter um financiamento mais acessível, acaba dentro do seu bolso. Agora, você tem que respeitar alguns critérios, porque se você pagar uma taxa de juros cara, um imóvel caro, um mau negócio, aí tudo vai ser ruim. Agora, se você fizer um bom negócio, a taxa de juros não pode ser o fator determinante. Eu acho que pra quem tá querendo investir, tá com apetite, tem um pouco de conhecimento do mercado, eu acho que é uma super hora de investir. Por quê? Porque o mercado está desaquecido. Então, tá todo mundo querendo vender e não tem gente pra comprar. E a hora de comprar imóvel é quando está em baixa, não é quando está em alta. Tá certo? Quando está em alta, você tem que vender o seu imóvel. E quando está em baixa, você tem que comprar. E as pessoas têm uma tendência de fazer o contrário. Fazer o contrário, né? Agora é o momento de fear. Então, agora tá todo mundo esperando pra ver o que vai acontecer e agora é a hora de fazer o negócio. Tá certo? Porque a hora que voltar tudo ao normal, o preço volta ao normal, tudo volta ao normal e a taxa provavelmente não vai voltar ao normal. Ela vai continuar alta por um tempo ainda. Eu acredito que até o começo do ano, até o meio do ano que vem, a taxa ainda vai estar alta e ano que vem também não acredito que ela vai sair de dois dígitos, tá? Isso é o que eu tenho escutado quando eu converso aí com os investidores. Aquele velho ditado, né? Você tem que vender ao som dos violinos e comprar ao som dos canhões. Exatamente. Então, quando todo mundo tá com medo de comprar, que você tem que ir lá e pá, é agora. Como falam no mercado financeiro também, isso acaba se aplicando também no mercado imobiliário, né? Sim. É que o povo que é consumidor final mesmo, começa a ficar com medo, vê que não vale a pena comprar. Só que os investidores mesmo estão olhando isso de outra forma, né? É que é muito gostoso, cara, você comprar quando o cara falou assim, puta, ganhei 20% de rentabilidade, ganhei 40% de rentabilidade e não viu o que esse cara comprou lá quando tava ruim as coisas. Ninguém tava acreditando, né? Aí ele olha e fala, caramba, vou investir. Aí entra num momento errado e aí só perde e aí continua falando mal que isso não é possível. Exatamente. Mas como tudo, né? Até no mercado de ações, se você não tiver conhecimento, você vai comprar uma ação que aparentemente tá barata e ela pode ficar mais barata, tá certo? Se você comprar uma ação de uma empresa boa, de uma empresa sólida, que tem uma história, com certeza você vai ganhar muito dinheiro. E a mesma coisa vale pra imóvel. Se você comprar um bom imóvel numa boa localização, com preço interessante, sempre você vai ganhar dinheiro. Agora, se você falar, vou comprar um imóvel num lugar que não é tão bacana, por um preço que você julga ele como barato, cara, sua chance de perder mais ainda é enorme. Sim. Então, esses critérios... Não, isso é maluco, velho. Quando você veio aqui no outro podcast e você falou que compra o apartamento que tá no Ibirapuera, no preço que todo mundo olha e fala, você tá maluco? E aí ele vai lá e compra o negócio e em um ano, pum, rentabilidade. É totalmente contra-intuitivo, né? É. No mercado imobiliário eu digo o seguinte, caro é aquilo que não dá resultado. Então, se você comprar um imóvel barato e ele não subir o preço, pra mim é um negócio caro. Se você comprar um imóvel caro, que ele te dá 20% de rentabilidade ao ano, é barato. Então, essa é a matemática, né? Aí a Selic tá alta, mas se você conseguir mexer com juros, com financiamento, tiver uma rentabilidade... Exatamente. Você faz a matemática do negócio e acontece. Tá, mas aí a gente tem aquele contraponto de sempre. Aham. Ah, isso é fácil pra você, né, Fêro? Você tem muito dinheiro, investidor imobiliário, não sei quantos anos, já tem mais de 100 imóveis aí. Não, mas... É fácil, cara. Eu comecei do zero, bicho, comecei pequenininho lá. Vocês lembram da minha história? Eu comprei um imóvel de 50 metros, que era um negócio que eu precisava, porque mexia muito com o meu emocional, porque minha história é... Eu morei muito tempo na casa de um amigo, no quarto de empregado, e era muito feliz, tá? Só pra deixar registrado. E, cara, quando eu comprei o meu primeiro imóvel, não foi nem negócio, eu não pensei em negócio. Eu pensei assim, cara, se tudo der errado na minha vida, eu tenho um lugar, um porto seguro pra minha vida. Foi, tipo assim, quebrar a barreira da sobrevivência, tá ligado? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Comprei esse imóvel, na época, por cento e poucos mil reais, passou seis meses e eu recebi uma oferta do dobro do valor. Comprou financiado, normal? Não, na época eu comprei à vista, porque quando a gente é amador, a gente não tem conhecimento do mercado imobiliário, a gente paga à vista porque a gente tem medo do financiamento, tem medo... Essa é forte já, hein, pra quem não tá acostumado. Quem escuta o Mikasa, geralmente, já sabe disso, mas a maioria das pessoas não tem essa mentalidade ainda. Eu tinha essa mentalidade, porque vinha do meu pai. Tem duas coisas que as pessoas fazem. Ou compram à vista, porque não sabem fazer a conta do financiamento versus o dinheiro aplicado, ou financiam sem fazer a conta dos juros e pagam o valor da parcela. Que aí é pior ainda, né? Ou não fazem a conta porque não sabem aplicar o dinheiro. Que tem os tipos de financiamento, tem as taxazinhas que você não entende, você fica com medo, você fala, vai ter reajuste, não vai, vai acontecer alguma coisa. Por ignorância, acabam fazendo isso, né? Então a gente tá aí pra ajudar, pra somar, pra tentar mostrar isso pras pessoas. Só que eu trouxe aqui um pouco de... De dados. De dados, porque muitas vezes a gente fala, né? E eu tenho percebido, assim, que muita gente no mercado digital tem falado, mas nunca fez, né? Então, assim, ah, ele vende um curso de, sei lá, de finanças. O cara não tem um real aplicado no banco. Como é que ele tá vendendo algo que ele nunca fez na vida? Sim, isso é comum. O cara tá vendendo um curso de, sei lá, de compra e venda de carro. Ele nunca comprou um carro, nunca vendeu um carro. Então eu digo que tem que ser skin in the game, né? Tem que ser verdadeiro, tem que passar por aquilo. Dizer que eu acertei todas não é verdade. Sim. Agora, quando eu errei, eu sei o porquê errei. Esse é o mais importante na hora que você faz o negócio. Errar faz parte, corrige rápido e bola pra frente. Agora, o mais importante só do que errar e corrigir rápido é entender o motivo do erro. Sim. Então, o único imóvel que eu comprei e me dei mal foi porque eu pulei algumas etapas que eu mesmo falo que tem que ser feitas. E eu acabei tomando uma decisão, porque não tinha tempo. Naquele momento, eu tava focado em outras coisas e falei, ó, escolhe lá o que tem e vambora. E esse foi o único imóvel que eu perdi dinheiro. Porque eu não tinha um conhecimento. A gente vem do mercado imobiliário, eu, o Rodrigo, a gente trabalha com marcenaria, com fábrica, indústria, né? A gente é colado no mercado imobiliário, mas não é skin in the game. Então, a gente sentia falta disso, porque, assim, o conhecimento é poder. Então, a gente fez 70 episódios de podcast trazendo pessoas do mercado imobiliário e a gente foi picado já. Mas a gente falou, pô, a gente tá fazendo podcast, tá trazendo um monte de gente que faz e a gente não faz, né, pô? A gente faz a parte da marcenaria, não faz a outra. Então, pô, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Nisso veio uma ideia aqui pra gente, pô, a gente tem que ser skin in the game. Vamos fazer uma série pro YouTube pra não ter só no nosso canal ou podcast, pra gente mostrar a gente nesse processo skin in the game. Então, a gente decidiu que, no primeiro momento, na primeira temporada, a gente vai fazer uma construção financiada. Sim. A gente já gravou um primeiro episódio mostrando a gente escolhendo terrenos e condomínios e tudo mais. E tá até na parede ali, vai chamar Desconstrução. Que a gente realmente vai desconstruir uma casa pra galera. E a gente já tá pensando na segunda temporada, sem Airbnb, Casa do Nascar. Vamos até chamar o Piero como consultor, né? Pra dar um estoque na gente, pra gente não fazer besteira. Porque se fizer, vai ficar gravado. Isso que é o pior. Eu vou ensinar vocês o negócio. Que, assim, é... A minha visão sobre incorporação, tá? Eu tenho discutido muito com muitas empresas, com muitos investidores, com muitas incorporadoras. Mas, assim, no final do dia, qual o maior sonho que o investidor, especialista no mercado imobiliário tem? Construir um prédio. Fazer um prédio. Eu te amei. Maravilhoso. Vou construir, vou vender, vou não sei o quê. E, cara, eu tô há, sei lá, cinco anos com essa visão. E aí, depois de cinco anos, eu cheguei a uma conclusão. Não quero construir prédio nenhum. O máximo que eu vou fazer é comprar um prédio pronto e retrofitar ele. Por quê? Por dois motivos. Você construir um prédio, é um trabalho, cara. A gente tava falando lá, tem mais de mil variáveis. Então, assim, é você se desgastar demais emocionalmente pro resultado que você vai ter no final. Então, o que é mais negócio? Você falou, vou construir uma casa num condomínio, vou comprar o terreno. Se eu fosse você, sabe o que eu faria? Eu compraria uma casa caída num condomínio, uma casa ruim, e arrumaria essa casa e venderia. Em seis meses, você tem tudo pronto, resultado feito e dinheiro na conta. Né? É um ponto. É um ponto. É que a gente quer o mais difícil também. Pra gente ganhar a experiência. Então, é que você tem a impressão, as pessoas, assim, ó, a conta é matemática, né? Como você quer ganhar esse dinheiro? Você ganhar 30% de margem de cima pra baixo incorporando, é 30%. Agora, põe na conta o estresse, o aborrecimento. O tempo. O tempo vai estar na conta, né, o percentual, mas o desgaste pra você chegar nisso é muito grande, entendeu? Por isso que eu desisti de construir do zero. Eu prefiro pegar um prédio mais antigo, né? Num lugar bom. Compra baixo do mercado. Compra todos os imóveis, dá uma descascada, faz um retrofit com arquiteto top. E, cara, e vende o prédio como novo. Só que isso acontece em seis meses. Você tem zero incômodo com licença, com um monte de coisa. Tem muitas variáveis você construir do zero. Você tá com a tua obra lá andando, bonitinha, tudo comprado. De repente vem um fiscal lá e embarga a sua obra. Como é que você faz? Aí você fica... Pagando IPTU, pagando não sei o que, pagando... Então, a minha visão é essa, cara. É comprar coisa pronta. Você tem que ter visão, na verdade, né? Então, você vai comprar um imóvel pronto, tá feio, ele não tá conversando aonde ele pode chegar. E, cara, você compra ele, descasca, faz uma reforma, dá um retrofit nele. Cara, fica top. Tipo assim, exige você ter um conhecimento melhor de avaliação do negócio, né? Sim. Porque você tem que saber ali qual que é o potencial que aquele negócio pode gerar. Geralmente, quando o cara constrói do zero, ele vai desenhando tudo bonitinho, né? É diferente de você pegar um negócio e você saber que aquilo pode ter mais valor por causa do seu olhar, da sua experiência, né? É, eu insisto nisso, cara. Compra coisa feita já, reforma... Mas é um bom ponto de vista. Não, é um bom ponto... Olha só que interessante. Você vai mostrar um negócio que não tinha valor, que ninguém tava olhando, dando bola, você vai comprar aquilo por um valor baixo, porque tá mal cuidado, ninguém tem interesse, e você vai transformar aquela pedra num diamante. Aí você mostra valor. Porque pegar um terreno e construir uma casa, cara, qualquer um pode fazer. Porque é uma coisa que já é comum. Agora, comprar uma casa mais antiga, deteriorada, ir lá, reformar, fazer, acontecer, tem que ter uma visão diferente. É que dá mais medo, né? E aí precisa ter mais conhecimento. Não! São tempos e movimentos diferentes. Eu acho que isso só pode ser a segunda temporada. Porque, assim, o nosso caráter de fazer isso não é de ganhar dinheiro só. Também, também é. Também é ganhar dinheiro. Não quero perder dinheiro. Mas a gente tá buscando um negócio educativo, realmente. A gente tem público que faz isso, a gente vai ter público que faz o que você falou. Então, a gente não quer que fique só nisso. A gente não vai fazer uma temporada de casa construída, a segunda de casa. A gente quer mostrar as modalidades. A segunda de Airbnb que a gente quer fazer. E que a gente vai fazer na prática e vai investir o nosso nome, o nosso dinheiro financiado lá. Mostrando assim, dá pra fazer? Dá. E qual foi o resultado? A gente teve lucro ou não? A gente quer mostrar se teve ou não e quanto foi. Fiquei até com um pouco de medo agora se vai dar lucro ou não. O que eu penso? Eu acho assim, ó. É, velho. Eu tenho que mostrar. Eu sei que... Eu só sei se for assim. Eu sei que o negócio de vocês é mostrar as modalidades, mas a melhor forma da gente aprender é com o erro dos outros. Sim. Então, assim, pega um caso que deu certo, pega um caso que deu errado e aí tira a sua conclusão e faz aquilo que você acredita. Pra investir tem que ter tese. Sim. As pessoas simplesmente... Ah, eu gostei, eu quero... Não, mas peraí. Qual o sentido disso aqui? Eu quero fazer uma pergunta pra você, Pira. Até pra entender um pouco mais, que a gente sabe que você é um investidor grande, já experiente. E você investe em diversos tipos de modalidades do mercado imobiliário. hoje, não sei se você pode abrir, assim, percentualmente. O que que você coloca mais? O seu patrimônio, o seu capital? É imóvel Airbnb? Compre e venda? Como que você divide isso hoje? Vamos lá. Eu comecei comprando imóveis pequenos, reformando e alugando ou vendendo. Tá certo? O que que eu percebi? Quando eu comprava um imóvel pequeno, pagava um preço bom, reformava e vendia, eu ganhava uma grana violenta. Só que aí eu tinha um problema de reposição de estoque. O que que é reposição de estoque? É você pegar aquele mesmo dinheiro e falar, agora eu vou comprar um algo parecido com aquilo. Você vai pagar praticamente o mesmo preço. É como se tivesse dado zero, a não ser que você fale assim, ó, vou realizar aqui o lucro e não vou mais investir nesse negócio, vou investir em outra coisa. Aí você fala, beleza. Porque as pessoas erram muito aí. O cara pagou um, vendeu por três, aí ele compra no mesmo lugar, nas mesmas características por três. Ele ganhou o dinheiro? Não. Deu zero. Era melhor não ter vendido, era ter ficado... Agora, se ele falou, paguei um, vendi por três e vou sair, vou investir em outra coisa... Que custa um de novo. Que custa um de novo, pra fazer os três, aí é um puta negócio. Entendeu? E aí eu comecei investindo em imóveis menores, reformando e vendendo, enfrentando essa questão da reposição de estoque, porque o mercado imobiliário, ele é muito rápido, assim, recuperação de preço. Uma coisa pode mudar o cenário inteiro, né? Vamos supor que a taxa de juros hoje caia pra seis. Cara, quanto isso vai refletir no preço dos imóveis? Verdade. E a gente tá num movimento agora, que como tá desacelerado porque o pessoal tá com aguentando o coração, aguentando o coração, depois você vai ter um resultado muito bom e vai valer muito a pena ter esperado. Eu tenho um exemplo que eu ganhei muito dinheiro, mas se eu tivesse esperado dois anos a mais, eu teria ganhado o dobro. Mas ok, a vida é assim, né? Você fica relembrando de vez em quando, né? Em casa. Mas ó, respondendo aí a sua pergunta, eu comecei investindo em imóveis pequenos, reformando e vendendo, ganhava muito dinheiro e tinha a questão da reposição de estoque. E só apartamentos? Só apartamentos, tá? Aí o que eu percebi? Né? Puts, se eu vender eu não compro mais, então eu prefiro fazer a transformação, comprar, transformar e alugar, tá certo? Aí o que eu fui observando? Imóveis menores são aluguéis, com certeza menores. Sim. Só que tem um conceito por trás que a gente fala, né? Alugar um imóvel pequeno ou um imóvel grande, um aluguel de 10 mil ou um aluguel de 5 mil dá o mesmo trabalho. Só que no mercado imobiliário não é verdade. Um imóvel de 5 mil, 6 mil, você aluga ali, a pessoa que tá alugando, ela tá com um esforço muito grande pra ter aquele imóvel, né? Então qualquer coisa que acontece, ela te liga, ela te procura. Ela, eu tenho um caso muito engraçado, o cara ligou e falou assim, é, Piero, o ar-condicionado não tá funcionando. Eu falei, pô, me desculpa, tal, eu vou mandar o técnico aí. Aí o técnico chegou lá e falou assim, cara, não tem pilha no controle, né? Então assim, são esses tipos de coisas que acontecem. Num imóvel que o cara paga lá 10, 15 pau de aluguel, ele nem te liga pra nada. Ele vai lá, resolve o problema e se um dia ele lembrar, ele falar, ah, isso aqui cabe ao dono do imóvel, né? Então eu fui desenvolvendo e aí, por uma questão de portfólio, eu tenho um percentual de imóveis menores, que eram de 5 a 12 mil, 13 mil reais de renda, e eu tenho os imóveis maiores que variam de 100 mil a 40 mil. Entendi. Então assim, o trabalho pra alugar um menor é o mesmo do que alugar um grande. O risco, quando você tá desalugado também, né? Um imóvel de 100 mil reais de aluguel, você vai ter um condomínio aí de 15 mil, mais IPTU 10 mil. Aí aperta também. Aí todo mês que você tá parado ali é 25 andando pra trás, né? Aí dói, puta dói. O imóvel menor, você tem um retorno menor, né? Mas o risco é menor. Mas eu diria o seguinte, você tem que criar experiência no imóvel menor e depois partir pra algo mais arrojado, com valor relevante. Mas uma coisa também que eu sempre fico pensando assim, porque a gente tá começando a ser investidor mesmo no mercado imobiliário e precisa girar patrimônio, precisa fazer essas coisas e no começo é mais difícil, né? Então muitas vezes você precisa começar sem dinheiro, você precisa começar com financiamento ou você junta um capital ali pra tentar fazer alguma coisa. E aí eu fico pensando, igual você falou, no começo você reformava apartamentos pequenos e vendia. Só que no começo também, imagina que você não devia estar bombadão de grana. Não, zero. E aí como que você faz pra você terminar aquele e deixar alugando? Tipo, você espera depois reunir um capital de novo pra fazer um novo investimento? Ou o financiamento fica travado? É que aquele você fez à vista, né? Fiz à vista. Aí pra seguir você tipo fez um financiamento ou você já foi acumulando capital? Não, eu comprei... Eu devo ter comprado uns 15, 20 imóveis todos à vista. Entendi, no começo. Eu cometi essa loucura. Mas, cara, eu não sabia o que eu tava fazendo. Assim, não que eu não sabia, mas eu entendia já da questão da alavancagem, mas... Só que você deve ter demorado mais também. Pensa que hoje tá 13,75 e já teve 15, 16, 17, 20. Então assim, cara, você fazer um financiamento num cenário maluco, sem muita experiência, dava medo. Então o que eu fazia? Eu tinha uma outra atividade, né? Eu trabalho com publicidade, comunicação e tecnologia. Então meu dinheiro vem daí. Entendi. E eu comprava os imóveis pra investir através desse dinheiro. Então normalmente eu... Não era a sua função principal? Não, eu normalmente eu pagava à vista. Aí de, sei lá, uns 3, 4 anos pra cá, que aí o negócio ficou mais profissional, que eu passei a fazer financiamento, comprar imóvel de um jeito que, além de ganhar dinheiro com a diferença da compra e da venda, eu ganho dinheiro com o spread bancário. Eu uso o dinheiro do banco pra ganhar dinheiro, né? Que é até interessante, né? Porque você nunca vê... Quem que ganha dinheiro com o banco, né? Só o banco. Só o banco. Você é o cliente que o banco não gosta, entre aspas. Não, pior que eles gostam, viu? Eles gostam. Eles gostam. Porque eu tenho um conceito que eu... É meio triste, assim, né? Não é triste, na verdade. Tem uma história que diz assim, pra alguém pagar barato, alguém tá pagando muito caro. É uma pena isso, porque é verdade. Aquela coisa de todo dia sai uma pessoa esperta e uma como que é? É um idiota e um esperto. É, e o que que acontece se você pensar no mercado imobiliário? Os caras fazem os pré-lançamentos, eles chamam geralmente aquele investidor, ele paga muito mais barato do que o cara que não é investidor. Sim. E quando ele lança o empreendimento, ele já dá resultado pro investidor e quem paga a conta da diferença. Então, alguém pagou barato pra alguém pagar muito caro. Então, a conta é simples. Você só tem que saber quem é você nessa história, né? É, e saber negociar, saber a hora certa de comprar, fazer a coisa do jeito... E até no pré-lançamento dá pra entrar uma etapa antes ainda, né? Dá, dá pra entrar na SCP, dá pra entrar... Tem várias etapas. Tem que ser mais um level de... É, porque aí você vai aumentando, assim, ó, quanto antes você entrar, mais você vai ganhar e maior vai ser seu risco. Quanto mais lá na frente você entrar, menor vai ser seu risco e menor vai ser seu ganho. É proporção. Então, tudo é proporção. Você vai ganhar muito, você vai correr muito risco. Você vai ganhar pouco, você vai correr menos riscos. Não é assim que funciona? Sempre. Então, é, antes da gente entrar aqui nos tipos de investimento com dinheiro, sem dinheiro e tal, queria trazer um pouco o Edu aqui também. Oi. Edu, você já foi fisgado também pelo mercado imobiliário? Você tá trabalhando junto com o Pieiro, usando da tecnologia pra ajudar a vender mais rápido os imóveis? Então, eu tô aprendendo tudo com ele. Eu sou um cara que eu nunca investi em imóveis, eu não conheço muito do assunto. É bom que tenha gente assim na conversa também, porque aí você já fala, ó, isso daí eu acho que é mentira. Posso dar umas rasgadas aqui? Pode, oxe. Pode. Não, mas ele me ensina bastante, a gente já conversou um monte, né, de imóvel. Eu já mostrei, todos os imóveis ruins de São Paulo eu já tentei comprar e ele não deixou. Todos. Já mostrei, não, isso aqui é bom. Não, isso aí não tá bom não, tá muito caro. Falei, mas faz as contas, tá subindo um prédio novo aqui, mesmo preço. Ele, não vai dar certo. São seus amigos que querem fazer igual a você, né? E ficam mandando as coisas que recebem. É a mesma coisa quando ele quer falar alguma coisa de tecnologia, eu falo pra ele que não, a gente se ajuda nessa. É, quando eu falo de tecnologia, eu, assim, eu entendo um pouquinho, mas o Edu, nossa, tá há 20 anos nesse negócio, é um monstro, né? A mesma coisa, ao contrário. Mas eu tô, ainda não comprei, ainda tô procurando achar o ideal. Talvez em Moema, né? Porque Moema está em obras. Todo lugar de Moema, tá subindo o prédio ali, eu não sei o que tá acontecendo naquele lugar. Mas a gente tá... Nem parece que tem lugar a mais, né? Pra subir, impressionante. Pois é, cara. Eu tô me mudando pra lá agora, em algumas semanas. No quarteirão ali em volta, tem pelo menos seis prédios novos subindo. Só no quarteirão. Então tá quente, né? Não, seis empreendimentos. Seis empreendimentos, é. E tem um lá que tem uns cinco prédios. Exato. É gigantesco. Então tá acontecendo bastante coisa, mas eu ainda não botei meu dinheiro lá, não. Tá só de olho ali com o Pierre. É, deixa... A hora que ele falar vai, faz o contrário. Ao invés de você mandar pra ele, espera ele te mandar uma, sabe? Ou você vê o que ele comprou e eu compro no mesmo dia. É, mas o que que eu... O que que eu tenho uma preocupação, assim, né? Eu gosto muito do Edu e eu quero que ele faça um puta negócio, né? Então, o que que eu tô desenvolvendo agora? Eu tô pondo as pessoas nos negócios que eu faço. Então, por exemplo, eu comprei um apartamento no prédio XPTO. Puta, isso aqui tem o perfil do Edu, combina com o Edu. Edu, eu tô entrando nesse, vamos junto. E muitas vezes eu abro mão até de eu fazer o negócio, porque às vezes não tem um, não tem dois. Porque se você tiver três, já não é oportunidade, né? Tem alguma coisa errada. Entendi. Se tiver três coisas boas dentro do único negócio, você fala, ó, peraí que não tá certo isso. Tá. E muitas vezes eu abro mão de eu fazer o negócio e eu passo pros meus amigos queridos, né? Então, o Edu, eu já tava na minha lista ali, é o primeiro da lista. Quando entrar um negócio bacana, num lugar bacana que tiver a ver com ele, com certeza eu vou fazer ele ganhar dinheiro. E como é que entra nessa lista de amigos queridos? Eu também quero receber essas indicações, olha, porra. Não, vamos, tem que tá junto, tem que tá próximo, tem que... E, cara, é que nem quando você não entende de investimento, você tem que confiar em alguém. É... É verdade. E muitas vezes, né, cara, tem que... E eu sou uma pessoa que eu não tenho conflito de interesse, porque eu não sou corretor. Eu não ganho dinheiro de construtora, de incorporadora, eu não faço nada disso. O meu negócio é eu investir o meu dinheiro e ganhar dinheiro investindo o meu dinheiro. E as pessoas que estão comigo vão ganhar dinheiro junto comigo. Então, assim, eu nunca vou indicar um imóvel pra pessoa porque eu tô ganhando uma comissão ou porque eu tô ganhando um rebate da incorporadora, ou por qualquer motivo que seja, é realmente 100% isento. Que é isso que muitas vezes falta no mercado, né? Pessoas que... A gente tá discutindo muito essa questão de como resolver essa questão do conflito de interesse, né? Porque aí a gente vai oferecer produtos incríveis pras pessoas, pra elas terem realmente resultado. Sim. E aí você vai ganhar um percentual daquilo, porque você tá indicando um negócio bacana. Eu tenho um caso de um apartamento que eu tava comprando faz um tempo. Era um imóvel de 18 milhões de reais e eu falei pra corretora, né? Eu já tava assim... Pensa que eu tava no meu limite, assim, de... Eu já tava... Tinha comprado uns três apartamentos, reformando dois. Já tava com o meu caixa, assim, gritando. E esse aí não dava pra financiar. Esse tinha que ser uma coisa mais... Meio que à vista, porque... Às vezes, pela necessidade de caixa da incorporadora, ela não pode esperar 30 dias o financiamento. Ela quer o dinheiro ali, ó. E aí, perdi o negócio. Por que que eu perdi o negócio? Porque eu falei pra ela, vamos fazer o seguinte, ó. Eu pago tua comissão... É... Quando eu vender o imóvel. Como assim? Quando eu vender... Eu falei, é, você não tá dizendo que vale 25 milhões esse imóvel? Então, na hora que eu vender por 25, eu te pago a comissão de 25. Você segura a onda, espera um pouquinho? Ah, não espero, não tem como. Então, você não tá acreditando no negócio, né? E essa é uma dica que eu dou pros corretores, cara. Você vende o imóvel pro cara. Pra ele ter renda. Passa três meses que o cara comprou, você não liga pra saber se ele alugou. Você não levou um cliente pra alugar. Então, assim, eu acho que esse mercado ainda, ele precisa... É... De uma forma bem, assim, profissionalizar. Né? Não pode ser... O cara tá ali preocupado com a comissão e vender um negócio. Gente, eu tenho corretor. Eu falo com o cara há 20 anos. 15 anos, 5 anos, 2 anos. É relação de longo prazo. Porque os investidores não vão comprar um único imóvel. Sim. Assim como a construtora tem o estoque, os investidores é um estoque a mais pra oferecer. Exatamente. E se você fizer... Eu, por exemplo, lá atrás, quando existia uma... A Biara, eu fiz um negócio com eles e eu fiquei muito insatisfeito. E eu falei, cara, tudo que vier deles pode ser o melhor negócio do mundo, eu não vou fazer. Né? E aí, depois, eu conheci o Edu há uns anos. E o Edu, eu não vou usar a palavra como ele falou, mas ele falou assim, cara, negócio com... Gente, é melhor não fazer. E eu tenho isso também como um conceito. Tipo, cara, você pode me trazer o melhor negócio. Se você já sacaneou comigo ou me fez um negócio que não deu certo, me prometeu algo que você não cumpriu, eu não quero nem te ouvir. Posso estar deixando a maior grana na mesa. E não é orgulho, é princípio. E credibilidade também, né? Credibilidade. Então, os corretores que estão ouvindo a gente, comecem a pensar nisso. E deixem de ser corretores como profissão fim. O cara fala assim, pô, não estou desempregado, não estou fazendo nada, acho que eu vou ser corretor. Cara, ser corretor é muito bom, dá muita grana. Eu conheço um monte de corretor milionário. Então, assim, se dedica à profissão, faz o negócio direito, investe o seu tempo na carteira de clientes. Não foca só naquele negócio para aquela comissão. Porque muitas vezes você vai sair bem do negócio. Lembra aquela história, o negócio tem que ser bom para os dois lados? Então, muitas vezes o corretor faz um negócio que é bom para ele. Porque ele ganhou a comissão, mas o cara ali, cara, não vai ter um bom resultado, não vai ter um bom retorno. É a mesma coisa do mercado financeiro, né? Que os assessores acabam passando. Até o próprio Primo Rico está criando agora uma consultoria no mercado financeiro, né? Que tenta não ter o conflito de interesse. É, sempre não tem o conflito de interesse. Eu conheço a operação, conheço o produto. Mas eu acho que existe um mercado por trás, né? Ele pode não estar tendo conflito de interesse, tal, tal, tal. Mas quem está junto ali na terceira etapa do negócio tem o conflito de interesse. Por mais que ele é um analista, ele entende. E eu penso o seguinte também sobre o investimento. Não importa que o cara está ganhando um monte. Se eu estiver ganhando o meu monte, eu não me incomodo do outro ganhar um monte. Agora, eu não ganhar e o cara ganhar um monte, e eu que estou fazendo o negócio, aí não faz sentido, né, gente? Sim. Então, acho que tem que ter esse equilíbrio, né? E olhar sempre longo prazo. Dificilmente uma pessoa compra um imóvel na vida. Assim, a maioria das pessoas compra um imóvel. Mas, dependendo aonde você está trabalhando, atuando, essa pessoa vai ter um, dois, três. Ou ela compra o menor, vai para o maior, depois vai para o outro, vai para o outro. E se você construir essa relação de longo prazo com o seu cliente, cara, você vai ter aí... Dinheiro para sempre. Dinheiro para sempre. Plantinha de dinheiro. Corretor, exatamente. É, a missão que fica com o corretor é, tipo, ajude o investidor a ganhar dinheiro. Aí você vê o seu. Ó, mas de verdade, eu recebo mensagem toda semana de corretor, velho. Toda semana, velho. E não é só uma. É mais de uma. E é só mensagem assim, empreendimento tal, de não sei qual consultora. Tem interesse? Vamos no final de semana? Vem, uma pessoa nem sabe quem eu sou. É meio que um panfletinho que você recebe, né? Eu denuncio todos, velho. Na hora que chega é... Pum, pum. Denuncia. Pum. Eu direto também recebo. Direto. Porque eu caí na beceira de entregar meu WhatsApp para um corretor. Não, não. Já era. Já era. Eu caí na rede. Eu caí na rede dos corretores. Eu nunca... É insuportável. Você não pode mais atender o celular. Não. A não ser que tenha um número salvo. Eu aprendi. Então, o que eu acho? Por exemplo, eu acho que os corretores são incríveis, né? Eu não faço nenhum negócio sem corretor, tá? E agora, assim, eu falo, eu quero esse imóvel em tal lugar, tal prédio, tal, 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 e quero pagar tanto. Aí, dou a missão e falo, vai. Aí, os caras vão atrás e conseguem. Só que, muitas vezes, quando é o inverso, eles me ligam, ó, tô com uma oportunidade, assim, assim, assim. Cara. Geralmente, é difícil acertar, né, velho? É, eu acho que falta um preparo básico, né, no cara. Eu tenho um caso clássico que eu fui visitar um imóvel de alto padrão, que tava, acho que tava fechado há uns dois, três anos. O cara tinha barata, tinha rato. O cara não se deu trabalho de ir antes visitar o imóvel pra ver o estado que estava, abrir a janela, ligar a luz, né? De repente, até mandar fazer uma limpeza. A gente foi ver juntos também. Você lembra que a gente foi visitar um esses dias? É, nossa. No prédio onde você tem um, a gente foi visitar o outro lado de cima, tava colhambado. Isso aí, cara, faz a diferença. Porque, assim, a primeira impressão, você não muda na segunda impressão. Então, se você tá com a sua mulher ainda, ou com o seu filho, encontra uma barata ou um rato, acabou. Não quer mais entrar no apartamento. Exatamente. É, gera uma lembrança ruim, né? Sim. A mulher esquece, quer ir embora na hora. Exato. Então, o corretor, cara, que é o principal movedor desse mercado, ele tem que estar preparado. Se preocupar com os pequenos detalhes. Ele tem que conhecer o imóvel. De repente, ele fala pro proprietário, ó, manda uma faxineira aqui antes do meu cliente fazer uma visita. Eu já tomei bronca de corretor. Corretor bom mesmo. O cara falava assim, Piero, dá pra você mandar limpar lá o imóvel ou você quer que eu mande limpar e você me paga? Eu falei, pode mandar limpar que eu pago. E é um imóvel altíssimo padrão que, cara, ficou, sei lá, um mês, dois meses fechado, entrou poeirinha, mas o piso é branco, que eu nunca mais coloco piso branco. Outra dica aí, já volta também? É que assim, ó, eu tive imóvel nos Estados Unidos e lá você não abre a janela, né? Porque o ar fica ligado 24 por 7. E o piso era branco. Cara, era assim, caiu um fio de cabelo e você fala, ó. Você via, né? Então assim, e esse apartamento é um apartamento que eu tenho que ficou alugado durante 10 anos pra uma mesma pessoa. E no começo eu falo, ah, eu posso pôr um piso, não sei o quê? Ah, pode. O que você vai colocar? Ah, vou colocar um por um branco de mármore, não sei o quê. Mármore não, mármore glass e tal. Aí eu falo, puta, legal, vai valorizar meu imóvel. Mármore glass e tal, mas assim, quem não sabe, o piso branco dá um trabalho. Por isso que não se usa piso branco em cozinha. Dá mesmo. Entendeu? E já se usa piso branco em banheiro. Por quê? Precisa ver a sujeira. Verdade. Por que que o lençol é branco? Pra você enxergar a sujeira. Em hotel. Verdade. Entendeu? Então, tudo tem uma jogadinha por trás. Deixa eu tirar esse amendoim de perto de mim. Em relação... Eu vi que você foi esses tempos aí pra Miami. Foi. Estava atrás de oportunidade também. Cara, eu... Eu já investi lá nos Estados Unidos há... Em 90 e... Não. 2006. 2006... Quando foi a crise imobiliária? 2008, né? 2008. Eu comprei em 2009. Eu vou abrir números aqui. Números não. Dados. Eu comprei por um. O dólar era 1,70. E oito. Pode puxar lá. A data. E eu vendi por dois com o dólar a cinco. Nossa, velho. Eu vou nem fazer a conta de cabeça. Não, melhor não. Nem eu. Eu só marquei aqui pra ver como estudei. Porque assim, eu dobrei em dólar. Eu dobrei. Eu tripliquei quase em câmbio. Em câmbio. Agora caiu um pouco. Fiquei meio chateado. Então, assim. Só que aí eu estive lá agora em Miami. Visitando alguns imóveis. Pra comprar. Pra tentar fazer negócio. O que que acontece? O dólar com a cinco. Pra nós, brasileiros. A gente tá muito. Muito pobre, cara. Muito pobre. É triste, né? Então, com o dólar a cinco. Não dá pra fazer nada. O que você vai financiar. É dólar. O dólar pode ir a sete. Qualquer momento. Né? Se ele for. Então, é uma decisão bem complicada. É difícil acreditar que vai cair. Tá bom pra ser o contrário, né? Pro cara vir de lá e investir aqui. Porque meu amigo, ele veio dos Estados Unidos pra cá visitar a gente, né? Passar uma semana aqui. Ele dava risada. Porque ele falava, mano, eu pedi um Uber aqui. Deu dois dólares. É. Eu falei, mano, demorou. Despede pra mim sempre. Posso usar sua conta? Não, tá. Ele falou, eu fui no mercado levar a minha avó. Ela escolheu tudo que ela queria. Deu menos de cem dólares. Nossa. Eu falei, nossa. Então, assim, com o dólar a cinco. Porque, assim, ó. Lembra? O mercado imobiliário lá também explodiu. Por que o mercado imobiliário explodiu na Flórida? Porque o pessoal do Canadá, o pessoal de Nova York, com a pandemia, as restrições eram muito grandes. E aí, o que eles fizeram? Eles falaram, meu, a gente precisa ter qualidade de vida. Não adianta eu estar morando aqui em Nova York, num apartamento preso. E as restrições eram muito sérias, muito severas. E na Flórida era um pouco mais suave, um pouco mais sutil. E aí, o que aconteceu? O cara de Nova York, que tá acostumado a pagar 30, 40 mil dólares no metro quadrado, vai pra Miami lá pagar 8 mil dólares no metro quadrado. Então, Miami, pros caras, era muito barato. E aí, o que aconteceu? Começaram a comprar, comprar, comprar. O mercado rumba, subiu. Então, o valor do metro quadrado em Miami também subiu muito. Entendi. Aí, você imagina que o preço subiu e o dólar nem se fale, né? Então, pra mim, hoje, é muito complexo fazer um investimento lá fora. Apesar da taxa de juros lá ser bem menor, é 6%, 6,5%. Não dá pra você ficar correndo esse risco do dólar, entendeu? É melhor ser o Flávio Augusto, né? Que já tinha lá e vendeu agora. E tem a renda em dólar principal, né? Pra aí começar a fazer sentido, né? É, exatamente. Eu não arriscaria, tá? Eu acho que essa... Você não investiu lá. Foi pra lá e não investiu. Eu não investi, mas eu tô de olho. Eu vou acabar fazendo, tá? Independente de alguns pontos, eu vou acabar fazendo. Porque tá pra vir uma crise aí no mercado americano. Vai vir. Podem se preparar que aí... Por que que você acha? Cara, por conta de uma série de fatores, né? Então, todo mundo comprou, não tá conseguindo pagar, porque a economia deu uma ferrada, taxa de juros lá tá alta. Você imagina o seguinte, o cara que tá acostumado a não pagar... Eles não tão acostumados com juros lá. Não tem inflação, cara. Não é Brasil, né? É, não é Brasil. Não tem inflação. De repente, o negócio aumentou 7, 8% de inflação. Isso é o... Aqui a gente estaria tranquilo, velho. É maravilhoso. Nossa, que lindo. Maravilhoso. É. Tava na praia. E outra coisa, outra coisa que as pessoas não sabem. A gente olha ali, a inflação tá 4,70 no Brasil. Aham. Depende. O que que você consome? Se você consome luxo, é outra coisa. Se você consome coisas... Cada setor tem a sua inflação. Eu discuto muito com pessoas de negócio, que eu falo, você precisa de alguma forma criar a inflação do seu setor. Por quê? Porque se você seguir a regra da inflação, que é baseada em coisas muito... São coisas que vendem muito, mas são coisas que não estão no nosso dia-a-dia. A do meu setor foi absurda. Eu calculei o quanto aumentou a matéria-prima nossa, na nossa fabricação. E até hoje eu não repassei pro cliente, porque não dá. Então, aí você perde margem, né? A gente tá falando lá, chegou numa inflação de 10, 11, né? Quando chegou no máximo. A minha deu 30% nos insumos. Tem coisas, materiais que dobram. Se na média. 30% na média. Mas tem materiais que dobraram ou triplicaram de preço. Mas teve relação com a guerra, né? Teve relação com a pandemia, com falta de insumos dentro do Brasil e não conseguia importar, não conseguia fabricar, faltavam componentes. Aí os preços começaram a disparar. Chapa, Ferrari... E eu sou um negócio que eu vendo pra um cliente hoje, vai, 100 mil reais, certo? Eu só vou produzir isso daqui 40, 60 dias. Então, pensa que eu peguei aqui. Tinha várias coisas vendidas pra serem entregues. Certo? E aí, quando eu fui comprar o material, começou a subir de uma vez. Quando eu fui comprar o material, eu paguei quase, mais que o dobro, quase o dobro do meu material. Do que você tinha visto. Eu paguei pra entregar vários clientes em 2020. Tipo, deu um boom, mas no meu, que eu não conseguia. Eu não vou ligar pro cliente e falar, agora você tem que pagar 30% a mais pra mim. Não dá. Então, a gente teve que assumir isso. Nossa. Então, a gente aumentou, a gente aumentou a empresa, a gente cresceu, mas não ganhamos dinheiro. Não ganhamos dinheiro. Por conta dessa inflação. E eu sempre falo, ah, o IPCA não é uma inflação. A inflação é o quanto custa que eu pago. Exato. Esse insight é forte, velho. Esse é muito bom. Então, você que tem negócio aí, presta atenção, né? Vou corrigir o contrato pela inflação. Porra. Então, o insumo aumentou 30%, você vai corrigir 5%. E aí? Como é que você faz? Milagre? Eu ia até perguntar. O uso de aluguel que você tem, você reajusta o IGP? Cara, é. Vamos lá. Porque o IGP está tipo... Não. Você chega pra todo mundo e vai... Não. Eu vou te explicar o que acontece na prática, tá? Só pra você saber, o IGP dos últimos 12 meses deu negativo. É, agora. Porque chegou a 30 e poucos por cento. É, deu negativo. Aí eu falei, então vou corrigir pela inflação. Você falou, não posso diminuir o aluguel do cara. Não, porque foi o seguinte. Esse é um inquilino que está comigo há seis anos. É um aluguel alto. E, porra, toda vez que eu ia corrigir pelo IGP-M... Eu ficava sem graça, mas eu tinha o meu papel de comunicar. Olha, a partir do dia tal, o aluguel vai ser reconhecido. Vai ser reajustado pelo IGP-M. O valor fica tanto. O cara já surtava. Soltou. Fala, pô, mas não dá. É um absurdo e tal, tal, tal. Eu falei, o que que te deixa confortável? Ele falou, ah, me deixa confortável corrigir pela inflação. Beleza. Tá tudo certo. Entendeu? E aí, o que que eu fiz ultimamente? Alguns aluguéis, eu já estou fazendo eles baseados na inflação. Tá. Entendeu? Não tem muita alternativa. Né? Porque senão o cara também... Ah, pô, então não dá pra ficar. E tudo... Não aguento ficar. Na pandemia, aconteceu vários, né? Sim. Eu anulguei. Eu anulguei. Eu tenho alguns imóveis que alugados na empresa e tipo, eu falei, cara, desculpa, eu não vou pagar 30% de aumento. Você esquece. Paguei 8%. Não, o IGP-M foi uma raquetada. Eu aceito pagar 8%. Sabe o que foi caro também? O INCC dos últimos 3 anos foi uma raquetada também, 40 e tantos por cento. E... Quem sofreu mais foi quem comprou apartamentos na planta, né? É, por isso que eu falo, assim, não não compre na planta, mas é complexo. E todos que você compra na planta são reajustados por INCC? Cara, eu não compro nenhum na planta, pra falar a verdade. Já comprei. Não, os que vendem assim, né? Mas em geral? Em geral. Todos, todos, todos. A não ser que você pague a vista. Entendi. Entendeu? Se você for lá e paga a vista... Então paga a vista tem seus benefícios. Se um vinho INCC, assim, pra te ferrar... Se você quer comprar na planta, paga... É que o INCC você não consegue prever. A taxa de juros é 13,75, você já sabe. O INCC você não consegue dizer, olha, vai ser 10, vai ser 5, vai ser... Tem ano que dá menos, tem ano que dá mais. Eu acredito que daqui pra frente, a tendência é dar 6%, 6,5. Não tem motivo. O mercado tá desaquecido. Não tem motivo pro negócio esticar. No meu caso, tá regularizando, porque subiu muito. Eu comecei a ganhar menos agora, e agora começou a cair um pouco, e aí tá voltando ao normal. Então eu não tô precisando aumentar o preço pro cliente. Eu aumentei, obviamente, o que precisava. Mas eu não consegui aumentar tudo. Como é que você aumenta 30% com o cliente? Não tem como. Ah, cara, eu acho que muita gente... É uma questão até de bom senso, né? Sim. Eu, particularmente, assim, meus negócios que eu faço, eu tento sempre definir um critério de correção. E, obviamente, eu não vou prejudicar a pessoa que tá me fornecendo e nem vou me prejudicar. Mas eu acho que o caminho do meio, tendo consciência, é importante. Mas é bom saber o que estão fazendo, quem tem vários imóveis e tal, né? Porque as pessoas ficam preocupadas, né? Ó, só pra deixar o recado. Por que que eu gosto muito de imóvel residencial? Porque ele é resiliente, todo mundo vai precisar morar. É o lar das pessoas, é a vida das pessoas tá ali. O comercial, ele já é um imóvel que a pandemia mostrou que ele não é tão resiliente. E quando uma empresa tem uma crise, a primeira coisa que faz, começa ali de baixo pra cima, é o aluguel. Pá, quero reduzir o aluguel, quero não sei o quê. Fus fixo alto, né? Exatamente. E o mundo, além de estar tendo a pandemia, tá tendo crise. Então, você imagina o imóvel comercial, que situação que tá vivendo hoje. Não, tem muita gente... O cara pediu o desconto do desconto do desconto do desconto, da carência, da carência, da carência. Eu não tive um imóvel que alguém me pediu um dia de carência, um desconto na pandemia. Não, eu tenho um amigo que tem 30 salas comerciais, que já pediu até pra eu divulgar no Mi Casa, pra ver se alguém aluga. Divulguem aí. Tá vazia? Tá. Então, tem que olhar. Tem que olhar. Tem que ver onde tá a salinha. É, fica na vergueira, depois eu vou até passar. Manda pra nós. Vou mandar, então. Então, tem que pensar, tem que... Porque assim, o mercado é muito... Eu acho que o mercado imobiliário, eu não diria que tem uma moda, mas ele é muito cíclico, né? Então, assim, o cara te vende que aquilo vai ser lá na frente, só que ele te vende com o cenário de hoje. Ah, então os estúdios vão ser um sucesso. Cara, para pra pensar daqui três anos. Nem três. Um ano e meio. A quantidade de estúdios que vão estar no mercado. E aquele cara que comprou falando, vou ganhar X%, ele nunca fez uma reforma na vida. Ele nunca administrou um aluguel. Cara, posso te falar o que vai acontecer? Vai virar um inferno. Ô, eu tô de saco cheio de estúdios já, mano. Aí, só que vai acontecer, esse cara vai queimar o estúdio, vai vender porque ele não aguenta mais, e vai puxando todo o mercado pra baixo. Então, o que vai acontecer, na minha visão? Uma consolidação. Então, vão vir as empresas, com tecnologia, por isso que o Edu tá aqui, que vão pegar 20, 30 estúdios no mesmo prédio, vão decorar igual, padronizado, vão lá por na plataforma, vai ter duas pessoas todo dia ali pra fazer limpeza, gestão, receber e devolver, etc. Aí, vai dar dinheiro. Agora, o cara que tem um estúdio vai ganhar dinheiro? Não vai. Só se ele parar de trabalhar pra cuidar do estúdio. E como ele concorre com esse corporativo aí? Não concorre. Ele não concorre. Ele vai alugar lá por merreca, porque ele vai ficar assustado com condomínio, IPTU. E a hora que o cara ligar e falar, amigo, o chuveiro não tá funcionando, ele vai falar, o que que eu faço agora? Você entende por que que eu acho que o mercado precisa dar uma, né? Remodelada, dar uma limpada, parece, né? É. Eu aprendi isso, né? Tipo, eu tenho, sei lá, um aqui, outro ali, outro ali, outro ali. Aí, o que que eu fiz? A hora que eu peguei um lá, eu peguei e falei, meu, eu quero tantos aqui no mesmo prédio. Eu fiz todos no mesmo prédio. Isso foi loucura. Não, não, foi bom, porque o lugar era maravilhoso. Aí, cara, o trabalho é zero. Se você põe uma pessoa, ela cuida de tudo. Só que se for em três lugares diferentes, você precisa de quatro pessoas pra cuidar. Ou tem um carro pra ela ficar deslocando. Não, não. Não tem. Não tem como. Você entende o que eu tô falando? Então, assim, é um negócio que, na minha visão, como diz o cara lá, tem que ser profissional, senão você tá... Tem que ter as manhas. Tem que ter as manhas. Então, assim, o que que eu acho? A construtora ou a incorporadora que vai vender um projeto como esse, ela já tem que tá, de alguma forma, encaixado com o serviço lá na frente. Então, ó, você vai comprar o estúdio. Rausi já falou sobre isso aqui na minha casa. Quando tiver pronto, a gente vai fazer uma reforma em escala, mais ou menos o estimado de valor é tanto. Aí nós vamos fazer uma administração coletiva, que vai render mais ou menos tanto. Aí vai funcionar. Aí você é um administrador de quarto de hotel. Mas você paga ali, ajuda a construir e tem uma empresa que peça serviço pra você. E pior que isso, pode ser uma tendência muito forte, né? Porque os hotéis estão sofrendo muito, não estão? Pra caramba. Porque custos altíssimos, 24 horas por dia, funcionário pra cacete... Quando você vai viajar, você olha o que primeiro? Airbnb ou alguma coisa? Agora, eu tô acostumando a olhar mais Airbnb. Eu só olho Airbnb primeiro. O hotel eu já nem olho. Se eu não acho um Airbnb legal, eu vou no Booking pra achar um quarto que seja minimamente ok, com café da manhã. Se você pegar como exemplo ali, tem aquele Rausi ali na... Rausi não, né? Vitacom. Ali na Faria Lima. O VN Faria Lima. Eu tenho vários apartamentos ali. Aquilo ali é um hotel. Só que é um condomínio. Quando você faz uma gestão de hotel, por que o flat saiu de moda? Porque o custo operacional ficou muito caro. E ele não tinha gestão sobre aquilo. Então, o custo do condomínio é caro, o custo pra manutenção... Tudo é caro. Aí, quando você aluga e tira a despesa, não fecha a conta. E o Brasil é um dos poucos países no mundo que as pessoas amam ter propriedade. Normalmente, fora do Brasil, são fundos que têm as propriedades, você aluga deles. Entendeu? Então, acho assim, eu tenho esse da Vitacom. Ele é um hotel... Com custo operacional muito menor. É, porque ele tem lá uma recepcionista, tem lá um segurança. Já tem do próprio negócio, você paga o condomínio. Você aluga as salas embaixo, os que são do condomínio, volta pro condomínio o dinheiro. As próprias empresas colocam os benefícios no prédio, você não precisa administrar. Exatamente. E aí, cara, vira um bom negócio. Se eu fosse dono de hotel, acho que eu tava querendo vender e fazer isso já, velho. Não, a tendência, assim, eu já pensei várias vezes em pegar prédios inteiros de flat e fazer serviço. Só que eu não vou fazer isso, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar prédio comercial e vou transformar em residencial e vou alugar como se fosse Airbnb. Aí dá dinheiro. Eu tenho um caso aqui recente que me ligou um amigo. Pô, tô com um prédio, tal, tal, tal. Falei, e aí, o que que tá acontecendo? Não, ele tava alugado pra uma universidade. Olha que loucura, cara. As universidades não querem mais ter prédio. É que é tudo EAD agora, né? É tudo EAD. Ó, o Edu tá acabando com os aluguéis comerciais. Eu não tenho nada a ver com isso. Aí o que acontece? O cara me ligou e falou, ó, esse cliente meu tá com a gente há 15 anos, paga lá 180 pau de aluguel. Eu já pensei, paga barato, barato mesmo, barato. 9 mil metros de prédio, porra, de graça. Aí eu falei assim, cara, quantos metros tem? 9 mil, tá, divide por 50 aí. Aí deu lá, sei lá, deu 100 e... Pega 9 mil e divide por 50 metros aí. Ó, uma quantia básica, hein? 9 mil dividido por 50 dá 180. 180, multiplica por 3 mil reais aí. 540. 540, então ele recebe hoje 180. De aluguel, tá certo? A minha opinião, pega o prédio, transforma em residencial, transforma em 180 apartamentos, pra você alugar por 3 mil, que não é nada. Você já vai pra 540 de aluguel. Gostou da conta, não? É foda, velho. Aí você paga o 180 dele e quanto sobra ainda? Tem um investimento pra fazer, pra transformar no negócio. Mas olha isso, cara. Você faz um contrato de 20 anos com esse cara, você não precisa comprar o prédio, você ganha um caminhão de dinheiro com ele. Entendi. Então, assim, são coisas que... É tendência. E assim como esse caso, tem muitos casos por aí, de famílias que estão com prédios inteiros, em lugares maravilhosos, comerciais, totalmente. Não é 100% alugado, é 100% desalugado. É o que eu falei até do meu amigo, pô. Tá começando até quando os outros começam a falar assim, é porque você sabe que o negócio tá acontecendo, né? E aí o que que mostra pra mim isso? Que o mercado imobiliário está indo pra serviço. Quando você tem um... Ninguém mais quer reformar apartamento, ninguém mais quer ter trabalho. O cara quer chegar com a malinha ali, bicho. Pôr no armário e... Pau na máquina. Então, assim, a dica é... Compre imóvel, reforma, transforma, deixa ele pronto. E aí você vai ganhar dinheiro. Eu fiquei maluco já aqui com essa rentabilidade que você falou. Eu acho que a gente pode começar a entrar nos cases aqui. Vamos seguir aquela linha que você tinha falado de investimentos que você fez, sem dinheiro e com dinheiro, né? Que precisa de capital pra começar ali a fazer movimento. Eu vou começar pelo... Com dinheiro. Tá. Há uns dois anos atrás, a gente... Eu e o Tiago Negro, a gente decidiu fazer um documentário pra eu ensinar o Tiago Negro a comprar um imóvel. Tá certo? E a gente... Teve algumas incorporadoras que se interessaram pelo projeto e, na época, a gente acabou entendendo que a gente precisava de alguém muito forte, com um portfólio extenso, pra gente poder ter opção. E naquele momento a gente... E a gente queria São Paulo Capital. Tá. Porque o Tiago é daqui, eu sou daqui, e o meu princípio é São Paulo Capital, cinco bairros. E a gente fez uma parceria com a Elbor Construtora, visitou cinco empreendimentos em São Paulo, dois em Mogi das Cruzes. Cara, a gente fez um negócio assim, visitou bastante e a gente criou um documentário sobre isso e no final a gente tomou a decisão de comprar um imóvel que eu decidi que, pra mim, era o melhor negócio. E, na época, eu vou resumir, senão a gente vai ficar um episódio aqui falando disso. Pode mandar ver. E aí, se você quiser conhecer sobre esse documentário, ele está no YouTube, no canal do Tiago. É um documentário muito bom, inclusive, a gente assistiu lá. Ele é um documentário que a gente mostra por cima como você toma uma decisão de escolher um imóvel. E eu que estou ensinando ali, mostrando pro Tiago, porque o Tiago é especialista em finanças e eu sou especialista no mercado imobiliário. E aí, a gente decidiu que a gente ia comprar um imóvel que ficava ali na Vila Olímpia JK, que é um bairro que eu apelidei porque ele está na Vila Olímpia, mas ele está praticamente na frente do shopping JK. E aí, na época, a gente pagou 840 mil reais nesse imóvel. Está certo? Foi em 2020. E aí veio a pandemia, o documentário se estendeu, deu uma atrasada e tal. A gente gastou praticamente 180, 200 mil reais na reforma. Esse número, ele não é... Ele não é... Foi um valor alto, né? É, ele não é um valor proporcional, tá? Como a gente ia fazer um documentário, um negócio, então assim, precisava ser um imóvel que brilhasse, que ficasse acima da média. Está certo? Então a gente acabou gastando ali 180, 200 mil. E esse imóvel acabou saindo pra gente por 1.020, 1.020. E nós pagamos à vista. Está certo? Na época. Pra facilitar, pra ter velocidade no negócio. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, os documentos, só pra gente não parecer contador de história. Só pra ninguém falar. Quero ver essa rentabilidade aí. É mentira. É. É um imóvel de 53 metros quadrados. 53? Esse daí? 53 metros quadrados. Por 840 mesmo? 840 mil. Peixincha? Não, o Thiago na época falava, Perão, é caro pra caramba, hein? Eu acho 16 mil o metro. É. 16 mil, vai comprar na Vila Olímpia hoje por 16 mil ali onde tem. É 30 pau o metro pra começar. Nossa, ele parece caro, velho. Parece caro. Exatamente, nós pagamos aqui 840 mil reais. Está aqui, 840 mil reais. Pagou mesmo. Quem não está vendo na câmera, eu estou vendo aqui, velho. Está por extenso escrito aqui. Exatamente. E aí o que acontece? Esse imóvel hoje pra gente, ele está rendendo em média 13 mil reais por mês de aluguel. Tá? 13k por mês. Isso. E hoje preço médio de mercado. Aluguel pra uma pessoa mesmo? É, a gente usa, a gente faz alocação pelo Airbnb. Ah. Mas olha o que tem acontecido, cara. É muito interessante. Você aluga pro cara por uma semana, depois ele vem e passa 15 dias. Aí o cara toma a decisão que ele vai morar em São Paulo. Ou que ele precisa ter um imóvel em São Paulo. O que ele faz? Ele entra lá no Airbnb, pede um descontinho pra você e fecha com você 3, 4, 5, 6 meses de locação. É um negócio assim... Caraca, acontece isso bastante? Acontece bastante. Dá bastante. Aqui em São Paulo principalmente deve acontecer, né? Muito. Porque aqui não é pra viajar pra férias que o cara vai, né? Ninguém me toca a pílpia. É, eu vou pra praia de São Paulo. Exatamente. E aí o que acontece? Como é que eu faço a conta? Eu falo bastante isso no meu Instagram, né? Como é que eu faço a conta pra entender a rentabilidade do imóvel? Eu somo o valor de compra versus o valor de mercado, apuro a diferença e somo os aluguéis. Tá certo? Esse imóvel hoje, se você for comprar ele naquele prédio, um ok, não é nem um top, você vai pagar em torno de 1.550, 1.550.000 reais. Um ok? Um ok. Tá. Um top top é 1.600, 1.650. Tá? Porque o top top é o que tá de frente. O nosso não está de frente, o nosso tá no fundo. Bem reformado, mas no fundo. É, bem reformado lá no fundo. Então é um imóvel de 1.550, né? E aí se você fizer a continha do valor que a gente pagou, 840, mais a reforma e a diferença entre o valor de compra e o valor que ele vale hoje de mercado, a gente tá falando de 530 mil reais. Num tempo de 29 meses. Desde que eu comprei esse imóvel, fazem 29 meses. Quando eu somo 13 mil reais do aluguel, mais os 530 de lucro que eu tive nesses 29 meses e divido tudo, eu tô ganhando por mês mais ou menos 28 mil reais por mês com esse imóvel. É uma margem de 2,80% ao mês. Aonde você ganha 2,80% ao mês com o imóvel, que é um negócio sólido, garantido. Só com pirâmide. Isso usando... Isso eu tô me baseando no valor de mercado com a diferença entre a compra e a venda. Não, deu pra entender. Mas eu fiz a conta aqui, ó. Só do aluguel perante o que vocês gastaram. Só pra gente ter uma rentabilidade sobre o investimento. 1,19%. Já fiz aqui também porque eu sabia que você ia me pegar nessa. Mas eu fiz aqui também. Entendeu? E aí qual é a lógica? Cara, esse imóvel vai valorizar todo dia. Porque que imóvel que você tem hoje que dá 1,19% de rentabilidade? Teve mês que deu 17 mil. Não, que investimento você faz hoje que dá isso? Qual fundo que você coloca esse dinheiro aqui? E teve mês que deu 17 mil reais de locação. Que aí o cara pegou cheio, não pediu um real de desconto. Aí você multiplica os dias pelos... É uma raquetada. Então esse é um exemplo que eu gosto de falar que é real. Tá lá, gravado. Os números estão aqui. Se alguém tiver dúvida, a gente manda. Contrato. Mando... Põe na tela aí. Eu mostro... A gente pode mandar pra galera isso daí? Pode. Pode? Então eu vou fazer o seguinte. Se você quer receber os documentos, comente aqui que a gente vai mandar um PDF pra você. E aí eu mando pra vocês o... A continha também. Boa. O resultado do Airbnb, né? Que é automatizado. A gente vai mandar os documentos pra comprovar isso pra vocês. Vocês automatizam ainda o negócio do Airbnb, velho? Não. O Airbnb já é automatizado, na verdade. Mas eu digo, se as pessoas acharem que eu tô... Tiverem dúvidas sobre a informação, eu entro no site do Airbnb e mando pra ele as... Entendi. Os valores pagos, as reservas. Print do... Manda o extrato. Manda o extrato. No imposto de renda do Airbnb. Comente aqui, Rodrigo. Quero os documentos. Comente. Quero os documentos. Vou automatizar isso aí. Esse é um caso. Comenta aqui, documento. Comenta documento. Documento e a gente vai mandar pra você. E aí esse é um caso que, cara, na minha visão, já é um super negócio. Mas é um super negócio. E a gente vai aprendendo com o tempo. Eu acho que eu devo ter comentado com vocês sobre aquele apartamento que eu comprei no hotel. Comentou, comentou. Comentou. Então hoje eu trouxe aqui o resultado daquela operação, porque naquela época eu tava ainda na negociação, tava meio que fechando e tal. O que acontece? Esse é um prédio que fica ali no Itaim. É um prédio que durante muito tempo foi 100% de uma única família. Era um flat. Como eu falei, os flats entraram em meio decadência. Esse prédio foi vendido 70% pra uma rede hoteleira, Grand Mercury. Hoje ele é o quarto mais bem avaliado do TripAdvisor. E eles venderam 70% do prédio pra o hotel. O hotel retrofitou o prédio inteiro, deixou novo, lindo. E 30% ficou com a família. E essa família foi vendendo esses imóveis. Vendeu pra um, vendeu pra outro. E aí qual era o big business aí? Você ter um apartamento dentro de um hotel cinco estrelas, que ele não está dentro do pool, do hotel. Você reforma, faz do jeito que você quiser. Você aluga ele através do Airbnb. E o detalhe mais importante, eu acho que as pessoas não sabem o preço das coisas. Eu paguei 495 mil reais nesse imóvel. Tá? Um imóvel no Itaim, bairro de um imóvel. Quantos metros quadrados? 36. E por isso que ninguém compra. Porque acha caro. Parece caro. Parece caro. Parece caro. Pelo tamanho, preço. Exatamente. E aí o que eu fiz? Eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês também, tá? Eu vou, tipo, me sinto na CPI aqui. Valor de compra. Parece que ele foi por um julgamento. Então o que acontece? Aqui tá dizendo aqui, valor do apartamento, 495 mil. Forma de pagamento, 50 mil com recursos próprios. E 445 mil com recursos do banco. Ah lá. Recurso do banco mesmo. Aí o que eu fiz com esse imóvel? Eu quis fazer uma espécie de um hedge do financiamento. O que é o hedge? O hedge é uma garantia de que aquele valor que você tá colocando, você vai ter uma espécie de uma proteção pra não ter um descasamento casamento de valores. Então, por exemplo, eu financei aqui esse imóvel a 10,10% de custo efetivo total. Tá certo? Aí eu fui lá no Bradescão e falei, o que vocês têm de bons investimentos aí pré-fixado, que é taxa pré, por maior período de tempo que vocês podem. Eles me mandaram aqui, uma ligue pra 5 anos a 13,10%. Beleza? O que eu fiz? Eu peguei o mesmo valor que eu paguei no imóvel e depositei no Bradesco e apliquei o dinheiro. Então, o dinheiro me rende aqui 1,09% ao mês e eu tô pagando de juros pro banco 0,80% pro banco. Então, eu tô tendo um spread aí de 0,30% ao mês, que ao ano é 3,60%. É como se estivesse alugado já. Isso a gente tá falando só da brincadeira do dinheiro. É, só da brincadeira do dinheiro. Aí você põe isso no longo do tempo, 3 e pouco ao ano, multiplica por 10 anos, quanto dá? 30%, né? Dá 30%. 30 e poucos por cento. Então, só na brincadeira financeira já tem 30% de dinheiro. Aí o que eu fiz? Como eu sabia que era um bom negócio, eu estudei o prédio inteiro, conversei com 10 caras que tinham lá, quanto que aluga, como é, como não é, entendi toda a história. Esse imóvel hoje gera pra mim a média mensal de R$ 8.873,00 de locação. Certo? A minha renda com a Ligue, que é esse investimento que eu fiz, me dá R$ 5.455,00. Então, eu somo o aluguel, R$ 8.000,00 mais R$ 5.000,00, tiro as despesas, tá? Pago a parcela do financiamento, somo a valorização do imóvel no tempo, esse imóvel me rende R$ 17.200,00 por mês. Um imóvel que custou R$ 45.000,00, R$ 50.000,00 de desembolso. Aí eu fiz a conta, até eu assustei, porque eu nunca tinha feito. Cara, esse imóvel, do dia que eu comprei até hoje, ele já, se eu quiser vender ele amanhã, sobre os R$ 50.000,00 que eu coloquei, eu vou ter R$ 215,00, 23% de rentabilidade. O que isso significa? Vocês estão preparados para ouvir isso? Não é pirante, não é história. 23% ao mês me rendeu esse imóvel. Meu amigo do céu, velho. Mas o que acontece? Meu amigo. Ao longo do tempo, essa margem vai cair. Porque o que acontece? Se eu vender ele hoje, ele já valorizou bastante. Sim. Então, eu vou ter um ganho de valorização agora muito grande. Quando eu diluir isso no tempo, essa margem vai diminuir. Não é que todo ano ele vai valorizar, não é isso? Mas se eu quiser vender ele hoje, eu vendo ele e realizo ganhando R$ 250,00 e 215%. Mas não vai vender nem ferrando. Cara, eu já tive propósito, eu fico balançado, você acredita? Sério? Porque é um imóvel de valor pequeno, tem uma relevância no portfólio, mas é um negócio que... Então, assim, esse é o tipo de negócio que eu falo que você não precisa ter dinheiro. Precisa ter conhecimento. Você com R$ 50,00, eu falo para minha mulher todo dia, ah, eu queria comprar um imóvel, não sei o quê. Eu falo, meu, com R$ 50,00, hoje você compra e ganha dinheiro. Ah, para, não inventa. E tá aí, tá comprovado. E aí já comprei, ó, já comprei mais dois nesse mesmo prédio para amigos meus. Sério? É. Eu fui para comprar para mim e o meu amigo, pô, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Falei, pô... Ô, mas que loucura é essa, véi? Você começa a fazer Airbnb no quarto de hotel, dentro do próprio hotel, e aí você bate o preço do hotel e sempre está alugado. Cara, deixa eu te dar um dado. Depois vocês puxam aí no Grand Mercury da rua Tenente Negrão, número 200. Tem dia que a diária do hotel tá R$ 1.700,00. Aham. A gente trabalha entre R$ 350,00 e R$ 650,00. Em eventos especiais como Fórmula 1, por exemplo, a gente aluga por R$ 1.200,00. Por dia. Tá de graça, velho. E aí a gente fica pensando, nossa, vou comprar um apartamento de 50 metros quadrados e financiar por R$ 3 mil a mês. Um detalhe, ó, estão construindo um prédio do lado. Burro. Pois é. Não, eu também. Estão construindo um prédio ao lado ali, se você passar na frente você vai ver. Eles estão falando em R$ 25 mil o metro. Multiplica aí R$ 25,00 por R$ 36,00. Nossa, velho. R$ 25,00 vezes R$ 36,00, R$ 900,00. Ele vai na raça. Agora põe aí, põe 25% de correção nos três anos de NCC. Meu Deus do céu. R$ 25,00 ao ano? Não, no período. Por três anos, já direto? É. R$ 900,00 vezes R$ 1,25,00, né? Uhum. R$ 1.125,00. R$ 1.125,00. Se eu quiser vender o meu com desconto por R$ 1 milhão, eu paguei R$ 50 mil de entrada. Uhum. R$ 495 mil faz a conta. Quanto que eu estou ganhando? Sobre R$ 50 mil, 500%. É assim que se faz o negócio. Entendeu? Mano. Só que assim, eu estou acompanhando esse projeto há dois anos. Porque me ofereceram, antes de virar o hotel, ó, vai virar o hotel. Sabe quanto era o imóvel lá? R$ 300 mil. Eu falei, eu prefiro pagar mais, tendo a certeza do que vocês estão me vendendo, do que comprar agora e depois ficar chorando que o negócio não virou hotel. Isso daí também... Que não deu certo. Já é um resquício de que os hotéis estão devagar, né? Porque se eles estão vendendo o quarto assim, e eles estão precisando de caixa? Não, não é isso. A história é a seguinte, o prédio era de uma família. Aham. E o hotel comprou. Que não era de um hotel. Tá, então é uma situação muito específica também. A família vendeu 70% do prédio pra uma rede hoteleira. Tá. E 30% ficou com eles, a propriedade. E eles começaram a vender, 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 e um monte de gente comprou. Uhum. Entendeu? E eu fui uma delas. Eu já tenho três imóveis comprados nesse prédio. Porque lá é difícil de ter pra vender, entendeu? Uhum. Então eu fui comprar o segundo, meu amigo, pô, me ajuda. Sabe quanto eu tô pagando o segundo? R$ 465. Paguei mais barato que no meu. Não, é loucura. Não, e se você parar pra fazer... E como é que eu faço pra dar pro meu amigo mais barato do que eu mesmo paguei? Eu falava, cara, isso é muito gente boa, porque olha, não é possível. Eu paguei mais caro, eu paguei R$ 495, ele pagou R$ 465. Pagou R$ 30 pau a menos. Mesma coisa, mesma configuração. Igual. Ctrl-C, Ctrl-V. O dele ainda acha que tá mais bonitinho que o meu, tá? Então a rentabilidade dele tá maior. Tá maior. Não tá, vou te explicar por quê. Porque ele tá indo no contrato tradicional. E ele, de alguma forma, ele pôs um pouco de emoção no negócio. Então assim, como é um puta lugar, um bacana, e ele mora fora de São Paulo. Então ele gosta de usar, ele vem de vez em quando, então ele não consegue... Tá sentindo gostinho ainda de ser um cara do mercado no contrário. Ele não consegue ainda fazer um negócio pra ganhar dinheiro. O negócio dele é... Eu falo assim, meu negócio não é diversão, meu negócio é locação. É, tá vendo? Se a gente for fazer a segunda temporada de Airbnb, não é pra ficar indo num chalézinho todo final de semana não, viu? É pra deixar o negócio alugando, velho. É, exatamente. Entendeu? Então esse é um caso que, cara... Não, e se você for parar pra pensar, você só tirou 50 pau do bolso. Parou pra pensar qual foi o payback. Já voltou. Tipo, o payback foi tipo seis meses e... Eu tirei 50 pau e eu ganhei... Você ganhou um patrimônio do cacete, se pagando sozinho. É, eu ganhei 8 pau... 8,800 por mês de aluguel. Tirando as despesas, me sobra cinco e pouco. Multiplica por nove meses, que é o período que eu tô lá. Eu já ganhei os 50 mil e mais um pouco. Mas peraí, né? Tem alguns anos de experiência nisso aí também. Não dá pra achar que é... Ah, vou ali, vou comprar e vai dar tudo... Não é assim, né? Não, mas... Exatamente. Esse é o ponto. Tem galera que... Porque senão parece que é fácil, né? Ele falando assim, parece que é simples. Você vai lá comprar um imóvel e dá 50 mil, faz um negócio no banco e dá tudo certo. Não, mas tem os anos de experiência. Tem dois anos que eu tava paquerando o prédio, esperando o momento certo pra entrar. Porque não era só o prédio virar hotel, era o prédio virar hotel e dar certo. Eu acho que um grande ingrediente também de quem investe no mercado imobiliário é a paciência, né? Nossa. Porque de verdade, não é um negócio fácil. E quem é jovem, tipo eu, assim, a pessoa mais jovem, ela já é naturalmente mais ansiosa, parece. Todo mundo que nasce já tem TDAH, já tem problema pra cacete. Hoje em dia, você nasce com essa feature já. Não, você já nasce com isso. Ah, você não tem TDAH, então não dá pra contratar. Não, aí não dá pra conversar. Não dá pra contratar. Você não tem? Ah, então você é o candidato certo. E hoje, meu, é cada vez mais difícil você esperar as coisas, né? Você fala, pô, namorei dois anos um empreendimento pra eu fazer investimento. Putz, jovem de hoje em dia, mano, já tinha passado pelo TikTok, pelo short, já tinha esquecido do prédio. Não, com certeza. As pessoas, sabe um erro que as pessoas cometem sobre investimento? Ah, quando eu tiver dinheiro eu vou investir. Não existe isso, cara. A primeira linha do teu orçamento de vida é guardar dinheiro. Que seja 100 reais por mês, não importa o valor. Mas as pessoas fazem assim, quanto é meu aluguel, quanto é meu isso, meu aquilo. Putz, não sobrou. Não sobrou. Esse mês eu não vou investir. Então você inverte. Você põe na primeira linha o que você vai investir e vive com o resto. E vive com o resto. Você tem que inverter a conta. Agora que você já é um cara mais experiente, no começo você comprou o negócio à vista, fez loucura e tal. Mas pra uma pessoa que tá começando, que tá decidindo, você acha que ela deveria comprar um primeiro apartamento? Ou ela deveria, sei lá, já tentar investir de alguma maneira, de outra forma? Ó, eu vou dar uma dica que é assim. Eu não fiz isso porque como meu patrimônio tá muito grande em imóveis, a gente tem que respeitar a questão da... O Tiago chama de arca, mas eu falo... Diversificação, né? A diversificação. Meu patrimônio tá muito grande no mercado imobiliário. Então assim, eu de jeito nenhum invisto em fundo imobiliário. Mas não porque é ruim. É porque eu já tenho muito imóvel. Então não faz sentido eu pegar e pôr mais dinheiro em imóvel. Mas eu diria o seguinte, você que tá começando com 100 reais, você investe num fundo imobiliário e você vai ter a mesma sensação. Você vai investir, você vai ganhar lá um percentual que é o aluguel e tá tudo certo. O que que eu acho que as pessoas não sabem? Cara, o negócio tem um portfólio, são imóveis, né? Tem os fundos de tijolos e os fundos de papel. O que que é o de tijolo? É que existe o imóvel. Então você que tá comprando um fundo de imobiliário que tem tijolo, não é simplesmente olhar lá e dar 12% ao ano. E dá. Isento. Mas tem que ver qual é o ativo que tá por trás daquilo. Porque o ativo, ele é a soma do aluguel mais a valorização. Então se você pegar um imóvel que paga muito aluguel, não nesses casos, provavelmente esse ativo não valoriza mais. E você consegue saber qual que é o imóvel, né? Vai atrás, descobre o que que é. E aí o problema de quem só olha a dividend yield. Então o que que acontece? Você quer começar no mercado imobiliário? Começa pelos fundos imobiliários. Mas se dedica, dá uma estudada, vê quais são os ativos, quem é o gestor. Pra quem tá alugado. Pra quem tá alugado. Eu dou exemplo no curso ali, né? Que a gente acabou de gravar. Cara, imagina o cara que tá concentrado no fundo que alugava todos os imóveis pras lojas americanas. Nossa. Como é que esse cara tá hoje? Feliz. O imóvel vai tá lá, ele não vai deixar de existir. O patrimônio vai tá lá. Mas a cota do fundo vai derreter. E se esse cara precisar de dinheiro, ele tá frito. Ele vai pegar um dinheiro bem menor do que ele investiu. E lembrando, ele não vai ter resultado nenhum. Até que eles realuguem pra um outro, pro novo inquilino. Então isso tudo é importante você analisar. Na hora que você tá fazendo um negócio no fundo imobiliário, não ter concentração. Quem é o inquilino? Qual é o tipo de operação que o cara faz? Pô, você tá vendo todo dia notícia. Lojas, Marisa, fechou 90 lojas. Riachuelo, fecha loja, não sei aonde. Não sei o que. Aí você vai lá no fundo imobiliário, ah, qual que é? 30% do fundo tá alugado pra Marisa. Você vai por dinheiro lá? É, o varejo tá meio assustador, né? Tá meio assustador. Então você tem que olhar o negócio. E aí os assessores financeiros essa parte eles não mostram. Eles só falam do yield, do resultado. Mas ele não mostra que tipo de imóvel se tem, sabe? Mano, eu fiz exatamente isso, velho. Há uns anos atrás. Eu só entrava lá na carteira, eu ordenava do maior pro menor, pro dividend yield, toma lá com a citada. Eu aprendi bastante com o Tiago Nigo, com o Tiago Reis, com o professor Barone. Você tem que olhar o imóvel pra quem tá alugado, se tá alugado 100%, quais são os imóveis, aonde eles estão alocados esses imóveis. Exato. Se o valor da cota tá abaixo do valor patrimonial, quer dizer, o valor da cota tá mais barato do que vale se vender os imóveis. É. Então você tem que olhar não só uma coisa. E aí por último, a rentabilidade. E aí qual é o momento de entrar no fundo imobiliário? Quando a cota tá baixa. Vou explicar de uma forma bem simples. Você soma o patrimônio desse fundo, ou seja, os imóveis, vamos supor que o fundo tem 100 milhões de ativos de valor. E vamos supor que somando todas as cotas, o fundo tá com 80 milhões. Você já tem 20 aí de gordura. Sim. Só que o cara espera chegar no 120 pra entrar. É porque tá bom, né? Tá todo mundo falando bem. Lembra? Tem que entrar na baixa, não na alta. E as pessoas erram aí. E todo mundo entra na alta e quando baixa, se assusta, sai e realiza a perda. Tem um emocional envolvido aí também. Tem. Tem o medo de perder. É porque é muito fácil você falar, não, depois que tudo passou, você fala, podia ter feito isso. É. O difícil é você tomar a decisão naquela hora. É, eu comprei um imóvel um tempo atrás, não se lembra. Te falei? Imóvel pra morar? É. Mas foi nessa de ter a casa, né? Comprei a casa em Mogi das Cruzes, paguei 468 mil, tinha 530 metros quadrados. Uma loucura. Não, mas pelo preço do metro, comparando com o Itaim, comparando com o Itaim, mas eu fui só por causa disso. Só que qual era o problema? Ficava duas horas e meia do meu escritório. Era quatro horas de carro todo dia. Esse é um problema mesmo. Deu errado. Claro que deu errado. Mas eu pagava, eu fiz pelo banco na época, eu paguei 8,8 por ano. De taxa. Tava bom. A taxa é boa. Tava muito mais, mas eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo, eu só comprei. Foi na emoção. Não, era a mesma pegada do Piero, tipo, o primeiro imóvel que você compra, que foi o primeiro imóvel que eu comprei. Eu comprei. Falei, que feliz, teu imóvel, que da hora. Trouxe seis meses, foi embora. Mas não por causa de dinheiro, por causa que eu precisava voltar, porque não tem condição alguma de você trabalhar muito longe. Muito longe, né? Uma coisa que eu queria agora, vamos pegar um pouquinho no Eduardo agora, né? Porque a gente falou bastante das rentabilidades e tal, mas o que que tá vindo de novo? Porque o mercado imobiliário, a gente até recebeu um comentário esses dias, né? Que o mercado imobiliário fede de tão velho. fede a mofo. Que não tem, que fede a mofo, porque não tem novidade, não tem tecnologia. E as que estão com tecnologia estão estourando, né? Tem. Exatamente. O que que tem de novo aí que vocês estão trabalhando pra falar um pouquinho pra gente aí? Dá um spoiler. Ó, vou te falar algumas coisas sobre a tecnologia e é um mantra meu, tá? Eu sempre falo, tanto no meu Instagram, nas minhas reuniões, com meus clientes, eu falo sempre, tecnologia é meio e não fim. Então você tem que usar ela como ferramenta, certo? A gente tá usando uma ferramenta aqui de tecnologia, um monte de tecnologia pra poder passar mensagem sobre imóveis. É a mesma coisa em qualquer área. A questão é que o mercado imobiliário não quer. Que as ferramentas estão aí. Sites, se você entrar em qualquer site de imobiliária hoje, são todos notas zero ou muito próximo disso. Certo? Não tô inventando nada. Site de imobiliária, pequeno, então, Deus me livre. Nem página tem direito, nem tá no Google, não tem nada, velho. A experiência é péssima. A experiência é péssima. Mas na hora de fazer um decorado, vocês gastam 2 milhões, 3 milhões, pra fazer um puta decorado, pra ter uma puta experiência pra vender. Só que esquecem que a jornada do cliente começa no digital hoje em dia. E muita venda se perde porque você não tá preocupado com o digital. Então antes de eu ter falado das novidades, eu fui pro Texas, no SXSW, que é o maior evento de inovação em tecnologia do mundo. Pra justamente, né, pegar de lá o que tem de melhor e trazer pra cá. Mas a gente precisa primeiro do básico. Sim, aqui ainda falta. Falta muito do básico. Então, fazer um site adequado se preocupar com o ranqueamento de SEO, Google, essas coisas básicas. Básica. Que a gente fala 20 anos atrás. Eu comecei na tecnologia, eu trabalhei em gráfica. Eu fui impressor offset, eu imprimia panfleto. Eu fazia isso. Eu dobrava panfleto de pizzaria. E comecei a pegar migração. Eu comecei a fazer site. Então eu virei programador. Então eu peguei um pouco do analógico, um pouco do digital no começo e eu vi o Google nascer, eu vi o Facebook nascer, MSN, isso aqui, essa porcaria toda eu vi nascer. E eu fico espantado pelo tempo que já faz isso e as pessoas ainda não... Não acreditam. Não acreditam. O que falta pra mostrar pra essas pessoas? Fali? Não. Porque a pandemia também mostrou pra um monte de gente que não tava no digital que não tava no digital e morreu. Você não existe. Você não existe. Mas eu acho que o mercado imobiliário é um dos que mais demora pra chegar as coisas. Porque envolve muito dinheiro, tem empresas muito grandes e antigas e tradicionais, estabelecidas, que não tem uma necessidade tão grande. A água não tá batendo na bunda, entendeu? Agora que começa a bater que os bichos começam... A gente começa a ver alguma coisinha diferente. E às vezes pode ser tarde demais. É. O tempo de resposta pra você conseguir voltar... Eu pego empresas que são antigas. Telecom. Telecom é uma empresa antiga. Mas elas foram atrás. Bancos são coisas antigas. Se não fosse o Nubank aí batendo em todo mundo, Itaú não ia estar do jeito que tá hoje. Se preocupando com tecnologia, investindo num parque em Jabaquara, só tem tecnologia lá em inovação. Então, eu acho que tá faltando esse punch mesmo já tendo acontecido no mercado imobiliário com Airbnb e quinto andar. Agora, Edu, posso fazer uma provocação? Será que o mercado imobiliário ele não evolui tanto na tecnologia? Porque o hábito do consumidor do produto também quer ver o imóvel físico, também quer ter essa experiência física. Então, assim, eu fico muito pensando assim, cara, não faz sentido nenhum gastar milhões de reais pra fazer um stand, cara. E hoje, cada vez mais, os caras funcionam em mini-cidades pra vender um prédio. É. Cara, faz tudo... Você viu a notícia da Cerela, de um prédio que eles vão gastar, que foi destinado pra um empreendimento 25 milhões de reais de marketing, de verba? Só, fora o stand, né? Não sei se tá incluso tudo. Então, cara, o Edu, a gente podia tentar revolucionar isso aí de alguma forma, porque no final da linha, isso é uma conta matemática. Quem tá pagando a conta é o próprio consumidor que não quer mudar o hábito. Então, ele tá pagando mais caro porque ele não tem uma atitude moderna, uma atitude digital. Mas eu não ponho só na do consumidor, né? Eu tenho dois pontos. Não, eu tô olhando aqui fazendo o lado de cá, né? Não, beleza. Mas o... Mesmo que a gente mantenha aí o consumidor, ele queira ver o decorado, que faça sentido, você faz lá o decorado, mas a jornada começa no digital. Se você entrar... Procura aqui um imóvel, procura aqui no meu celular, acha um site que você fala, pô, legal, entendi. Tá bonito, consegui entender o tamanho, onde é que fica, as informações... Não tem. Não tem. Eu tô falando do básico ainda, lembra? Eu não falei do novo ainda, dessas telas que estão aparecendo por aí no Instagram. Não tô falando de nada, eu tô falando do básico. Você botar no Google, o seu site aparecer e você conseguir ler o que tá escrito. Sem pingar o negócio do WhatsApp, sem bater um banner. Gerar um lead, pelo menos. Você falou tudo, Edu. É verdade, cara. Né? É verdade. Aí você fala com as pessoas, fala, então, eu preciso de Instagram? É? Instagram? Pra que eu preciso de Instagram? Tipo, não. E o consumidor do imóvel, por mais que ele tenha esse apego de querer ver o imóvel, porque muitos dele é o primeiro imóvel, o sonho da vida dele, ele consome o digital o dia inteiro. É. Então ele tá acostumado. Então é muito mais fácil você importar a experiência que o usuário já tá tendo com outras plataformas pro teu negócio do que querer reinventar a roda. Custa muito menos, você já aproveita até dinheiro dos outros e só copia, só faz igual, não tem problema. Depois você inventa o seu, mas faz igual. É difícil montar um stand? É, mas a galera sabe que tem que montar um stand físico, causa um impacto, uma prova social muito grande, funciona há muitos anos. Se você quiser fazer um lançamento de um empreendimento no digital, vai envolver diversas estratégias. O cara vai ter que fazer um aquecimento, vai ter que fazer uma puta distribuição de conteúdo, vai ter que fazer diversas campanhas de tráfego pago. Isso. E aí isso é totalmente outro mundo que o cara fala, ele não faz ideia de que ele pode gastar 300 ao invés de 3 milhões, só que aí, porque o risco pra ele é muito grande, ele fala, como assim? Não vai ter prédio? Ninguém vai entrar em lugar nenhum? Alô? As pessoas querem ver. Não vai vender. Se vocês estiveram com o Alexandre, né? Sim. Da Vitacom. Eu tenho, acho que uns 10 apartamentos da Vitacom. E um que eu comprei, eu comprei num stand virtual. No metaverso que ele fez o lançamento? Não, isso eu tô falando em, sei lá, faz muito tempo, eles montaram um stand virtual. Os caras são foda também, né? Faz tempo já... Só que assim, a experiência deles de venda foi horrorosa. Por que eu comprei o apartamento? Era uma boa oportunidade. Eles não conseguiam vender pelo stand virtual. Baixaram o preço, eu fui lá e pumba, comprei. Compramos dois. Foi um fracasso, tiveram que baixar o preço? É, porque o que acontece? Não tem sucesso de vendas, então baixa o preço. Só que não era esse o problema. O problema é que não tinha um stand. E as pessoas não entendiam o que era o apartamento. Tá. Então era uma inovação no mercado imobiliário. Eles deram o primeiro murro, né? É. Era uma inovação no mercado imobiliário, era um conceito diferente, um stand diferente. Vou contar uma história minha agora com o imóvel, né? É um imóvel no litoral. A gente é parceiro de uma construtora e a gente, eles queriam fazer uma ação dentro, ia ter um negócio num shopping lá no litoral, que ia ficar lá uns três, quatro dias com... Só que eram várias construtoras, uma lá da outra. Não fazia sentido aquilo. E aí eles me chamaram pra ser parceiro lá do imóveis planejados. Eu tava lá e fiquei quatro dias com o cara lá o dia inteiro no stand. Eu falei, não, eu mesmo vou, vou ficar lá. Conhecer o cliente, conversar com o cliente e tudo mais. E eu fiquei lá quatro dias. Passou os quatro dias, não vendeu nada, óbvio. No negócio do meio do shopping, ninguém preparado pra receber aquilo. E aí eu vi uma ligação do pessoal lá, falou, queima um apartamento aí por 180 mil, o apartamento vale 350. Meu Deus. A hora que eu ouvi, eu tava do lado da semana inteira. Eu falei, eu quero. Eu quero. Comprei a vista lá. Mas falei, pô, 180 mil. Pela falta de estratégia, né? Aí eu peguei esse apartamento na praia, mobilei, a gente usa e aluga. E eu vi o de canto ali. E eu vi o de canto. Tava de boa, tomando um cafezinho. Tava de boa. Ele falou, não assim, eu vi a semana, eu tava dando preço pro pessoal que eu atendia, porque não tinha gente suficiente, não tinha gente que perguntava o preço. Eu falei, não, isso aqui tá a partir de 350. Aí o cara falou, queima um por 180. Eu falei, eu quero. Não, e eles queimaram só pra mostrar que vendeu um pra tirar foto com a chave. E eu saí na foto, assinando, e foi o único que vendeu naquele lugar. E se você pegar, há quanto tempo faz isso? Ah, foi em 2018, por aí. Exatamente. Em 2016 teve uma crise, tal, 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 mercado imobiliário, e que eles falaram, em 2018 vai melhorar. Não melhorou nada e continua uma crise. E o momento se repete. Agora é a hora de fazer exatamente isso que você tá falando. Se você fuçar, procurar, vai achar. Porque a construtora, ela tá alavancada, ela tá pagando o custo do dinheiro. e cada mês que passa, ela paga 1, 1,5%. Ela perde da margem dela. Então se você for lá e negociar pra resolver esse problema do custo do dinheiro, você vai fazer um belo negócio. Agora se você esperar passar o momento, o mercado aquecer, fica tudo maravilhoso, aí amiga, ela vai pôr esse custo na conta, vai fazer um monte de outras contas e vai te custar muito mais caro. Então a hora é agora. Tá todo mundo assustado. Tá parecendo boas oportunidades. Eu estava pesquisando casas pra morar o ano passado. Tava tudo, tipo, 1 milhão, 900 milhão, acho que eu estava olhando. Na região ali perto da minha casa, ali com sobradinha, não era nada demais. Eu estava pesquisando uma mansão. Todas essas estão por 790, 750 agora. Exato. Todas. Passa lá e fala 600 a vista pra ver se não vai. Não vai. Não leva, né? E a vista é em 10 vezes, né? É que eu desisti de morar em casa na rua, por isso que eu parei e não tô olhando. Não, eu mandei um assim pro cara a semana retrasada, né? Falei assim, ó, eu vou te pagar metade a vista e a outra metade eu vou te pagar a vista. Em 10 de 240. Todas a vista. Aí ele falou, mas não é a vista. Eu falei, não, mas no mercado imobiliário 10 vezes é a vista. Aí ele, ah, é? É. Falei, então, tá bem. Tem um João Gondim conversando aqui comigo que ele falou assim, não, eu fui vender um negócio e eu falei que parcelava em duas vezes. Ele, sim, parcela em duas vezes, uma de manhã, uma pra tarde. É isso. Eu gosto de negociar assim também. Essa negociação tem que ser maluco. Pô, o cara fala assim, a vista é o mesmo preço que 10 vezes. Não. Se você pagar a vista, você não tem juízo. É. Só de raiva, né? Fala, vou pagar parcelado. Não, descompensa. E agora tem o fenômeno Pix. Aí tem essa também. Nossa, eu tô comprando agora que a gente tá reformando alguns imóveis, aí você vai lá comprar um, sei lá, uma televisão. Aí você entra no site, 5.990 em... 5... Até 12 vezes. Até 12 vezes. Se você pagar em uma no cartão, 5.700 e pouco. Se você pagar no Pix, 4.100 reais. Você fala, tem alguma coisa errada aí. O que que tá acontecendo? Né? Aí eu vejo dois motivos. Um, o varejo tá passando nervoso e tá precisando de caixa. Sim. Então o cara, o 4 mil, o mil a menos que você paga do 10 vezes no cartão, é mais negócio do que ele vender em 10 vezes no cartão pra você. É o preço do dinheiro presente. Que é o que ferra o varejo, é isso. Porque ele paga, ele vende a prazo, paga quase que a vista e quando ele vai recomprar o produto, aumentou x% e ele não consegue... É o custo de reposição. E tem a taxa, tem taxa do mercado, tem taxa da maquininha do cartão, da bandeira, né? Todo mundo tem taxa. Eu escuto o Barsi nessa, que ele fala que o varejo tende ao fracasso. Não, você escutar o Barsi falando disso, você fala, cara... Você desiste de viver. E tem gente que compra. Tem cara que comprou magazine no Luiz a 100 reais, hoje quanto que vale? 3, 2, 1, 0, morreu. Mas o Barsi também já falou que não investe em construtora, viu? Eu fiquei meio assim, eu falei, ó, acho que ele não conhece muito bem. Não, mas eu acho que investir... Polêmica, polêmica. Eu acho que elas são muito alavancadas, é um risco grande. tem uma frase que o... Eu fiquei pensando, por que não? O cara fala, ele fala assim, se imóvel fosse bom, a construtora não vendia. Só que é tão bom... Se imóvel fosse bom, a construtora não vendia. O cara pegou aquela do... Vou botar essa numa camiseta, pô. A gente tem a lojinha agora do Mikasa, que tem umas camisetas com umas frases. Anota, anota, Michele. O Matheus tava com uma ali fora. Se imóvel fosse tão bom, a construtora não vendia. Essa é boa, velho, vai ser do Piero essa camiseta. Pode anotar aí. Arroba Piero e... E aí o que acontece? É tão bom que eles vendem. Porque o cara paga um e vende por dois, por que não vai vender? Só se for... tiver algum problema. Tá certo? Tá certo. Então esse é o negócio. Também. Incorporação dá muita grana, gente. Porque o cara não põe um real, entre aspas. Ele tem que gastar ali, investir o... Normalmente ele pega o terreno como permutante, né? O dono do terreno pega algumas unidades. O incorporador é o cara mais... E é onde ele ganha dinheiro. Isso que eu vejo, velho, que existe. Aí ele só gasta o dinheirinho pra desenvolver o projeto, ele paga o arquiteto, paga desenvolvimento e monta o stand. Aí quando começa a vender, ele começa a pagar o banco e tirar o dele. Coloca nessa listinha o stand virtual agora que a gente fez um... Fez um negócio novo. É, isso é legal. Vai ser legal. Eu quero saber dessas estratégias aí. Eu tenho um imóvel que o cara quer comprar, né? Aí ele me liga e fala assim, ah, eu posso visitar? Eu falei, lógico que não. Comprei na planta, eu também não vi. Por que você quer ver? Tem a foto, quer ver a foto? Pô, você é mal educado. Ele falou, não, cara, é que tá alugado. Se eu mandar você lá, o inquilino vai ficar incomodado. Eu comprei na planta, também não vi, cara. E ó, fiz um puta negócio, tô te recomendando. O cara dá até mais valor. Ele fala, mano, cara, foi sincero. Faz sentido, faz sentido. Comprou na planta. Eu não vi quando eu comprei. Eu vi na planta, lá um projeto. Um projetinho aqui. Quando você chegou, tava só no chão, batindo, sem nada. Isso é a maior dificuldade, né? Porque você vai na planta, no nosso caso, por exemplo, a gente mora no mesmo prédio, né? Eu moro na torre B, ele mora na torre A. E a gente tem quatro subsolos. A torre B, o elevador desce até o menos três. A torre A só desce até o menos um. Quem que sabe disso na planta? É mesmo? O carro dele tem que parar no menos quatro, ele tem que descer até o menos um. Atravessar... Pô, nem fala onde é pra gente não desvalorizar o imóvel, hein? Não, não vou falar. Mas tem que descer... Mas ó, compra na torre B, né? Não, e quando tem... Compra na torre B, hein? Eu sou da torre B, ele é da torre B. Foge da torre A, hein? E aí, você não tinha como saber isso no estande de vendas? Não, mas se você ler o memorial, se você ler tudo ali, vai estar escrito. Não, provavelmente. Não, provavelmente não, com certeza. Aí o que eles fazem pra compensar? Eles colocam o mini mercado do lado da torre A. Não, mudaram agora, né? Mudou de novo? Não, mudaram pra torre A, porque o mini mercado era na torre B também. Pelo menos você tem que andar até lá, pelo mercado. Agora tem que andar até lá. Mas é o prédio da galera saudável, né? Você vê a diferença aí. O cara anda três andares de garagem a mais por dia e olha o resultado. Desculpa a brincadeira. Não, imagina. Eu não ligo pra isso, não. Mas aí, quando a gente tem sorteio de vagas, dá uma briga. Porque a galera da torre B pode ficar com qualquer andar, que tá tranquilo. E eles não. E aí o pessoal sempre fala, pessoal, dá preferência pro pessoal do bloco A ficar com menos um. Mas aí você olha, aí você olha, ponta de vaga merda, e aí no menos um tem uma vaga de frente pro elevador. Você fala, porra, no menos um, né? Não, eu sou um cara que eu gosto muito de carro também, né? Hoje não mais. Gosto um pouco. E quando eu fui comprar um imóvel, eu sempre escolho as vagas, né? E isso ninguém presta atenção. Não, é verdade. E eu fui lá, peguei a planta das vagas, que o dono da consultora é meu amigo. Eu falei, ó, quero essas cinco aqui, ó. Essas cinco. Só que eu não prestei atenção. Que tinha umas vagas de moto entre uma vaga e outra. E eu sou super assim com meus carros, né, meu? Puta. Aí falei, a hora que ficou pronto o apartamento, eu fui lá no contrato. Falei, não é possível que eu comecei essa bota. Tava lá, vaga de moto. Tive que comprar duas motos. Pra deixar lá, pra ninguém chegar perto dos meus carros. Tive que comprar duas motos, é foda. É verdade. Eu queria ter esse problema, velho. Cara, porque eu não gosto nem que chega perto, entendeu? E eu fui lá, comprei duas motos e pus nas vagas de moto e... Tinha um problemão. Comprou imóvel, eu tinha moto. Tive que botar duas motos. Porra, amigo. Eu não acreditava. E eu falava, meu, sou apaixonado por moto. Não, mas só tem dez vagas de moto no prédio inteiro. Você já tá usando duas. Eu falei, porra, bicho. Eu amo moto. Veja bem. Aí um dia eu saí pra andar, voltei e tinha uma moto de um cara. Eu falei, fodeu. O que eu faço? Derruba. Porque a vaga não é determinada, né? Aí eu falei, ô, você se incomoda de pôr na outra vaga? O que é que eu uso? Então, tal. Aí resolvi. Então, assim, tem muita pegadinha. Por isso que... É, tem que tomar cuidado na hora de comprar. É o que eu tava falando. Tem essa dificuldade que a gente passou, né? Que descobriu depois. E tem, tipo, você nunca sabe como vai ser a sua vista. Independente do andar. É uma coisa. A gente não tem a noção disso. Porque, pô, legal. Desce pro primeiro andar. Mas o que eu vou ver? Quando você tem o prédio pronto, você consegue. Isso ajuda pra vender apartamento. Então, eu vou te dar uma dica simples, tá? Manda e-mail pra mim. Manda e-mail pra mim. Aí eu vou falar assim, pede pra ver o prédio do lado. Fala que você quer comprar. Sobe até o décimo primeiro e olha. Ou pega um drone. Sobe até o décimo primeiro. Faz um vídeo. E você vai saber a vista que você vai ter. O que não dá pra prever é se um dia vai nascer um prédio ali na frente. Se vai ter... Ah, mas aí já é outro problema. Aí já é outro problema. Mas a gente fez um projeto desse. Usando o Unity. Unity é... Usando o quê? Unity é uma... Uma engine que é pra jogo. Todos os jogos que você vê aí. PS5, Xbox. É tudo usando o engine. Então, aquela qualidade de 3D você faz usando o Unity. Aham. A gente fez um desse pra uma... Um cliente nosso. Que é uma procuradora. É uma procuradora, né? É. É uma procuradora. Ele fica até chateado se você chamar ele de construtor. É. Já passou já nessa etapa. É uma procuradora. E o projeto foi feito nesse. Baseado num projeto de videogame. A gente fez o decorado dele. Então, a pessoa passeia com um bonequinho lá dentro. Primeira pessoa. Andando pelos corredores e tal. É tudo bonitinho. E a parte de fora pra ele ver a vista é foto real. Feita com drone. Ah. Sem série no 3D lá. Então, a gente mete o 3D. Aí você consegue ter uma vista também da posição do sol. Onde é que fica o sol na janela. Que tem pessoas que se preocupam muito com isso, né? O sol nasce aqui. Não nasce aqui. Sol da tarde. Sol da manhã. Aí você consegue ficar brincando. Você vê todos os... Tudo em volta, né? Do prédio. O que tem de lazer. Parque. Estacionamento. Hospital. Escola. Tipo, ele mostra uma visão fora do prédio e dentro do prédio com vista real. Em todos os horários também. Então, você consegue ver durante o dia, tarde, noite. É um step acima desses tours 360 que a gente vê. É muito acima. Que todo mundo já faz. Dá pra você usar com óculos VR ou só pelo computador também. Pô, tem um link. Vocês podem deixar um link desse depois pra gente deixar lá no episódio. O pessoal olhar. Consegue? A gente consegue ver. Que isso eu acho legal. Tem um stand aberto pra público já? Que o pessoal consegue acessar? Eu não sei. O Edu que tá cuidando desse assunto aí. Ainda não. Tá desenvolvendo. Não, porque se a pessoa consegue entrar no negócio. Já vê o negócio decorado. Consegue ver a vista. E cada um. Se a pessoa vai morar no 11º, você muda a vista. Você muda a vista. Você muda a vista. A gente faz com drone. Dá pra você vender isso pro GTA já. É isso. Basicamente é a mesma coisa. É um jogo. É um jogo. É feito com a tecnologia de jogo. Você acessa pelo navegador. Ou se você quiser deixar no stand. Pra pessoa entrar. Ela chega lá com óculos. Então ela vai ter uma experiência muito maior também. Entendi. A gente pode chamar isso de metaverso? É, isso é metaverso. Isso já faz parte do metaverso. Pode ser considerado metaverso. Qualquer coisa que você simule a realidade. E você enfia a pessoa dentro do digital. Você tá falando de metaverso. Caraca. Entendi. E isso as incorporadoras estão usando já pra substituir o método de stand? Ou pra complementar o método de stand? Substituir. De construir o stand. Substituir acho que é o projeto a longo prazo. Tá. Eles não vão ter coragem de hoje em dia de tirar um negócio que tá... Precisa mudar um pouco a cabeça. Depois que mudar a cabeça talvez consiga. Mas eu acho que dá pra ter um pouco dos dois. Deixa lá o decorado. Porque tem gente que precisa disso. Não sabe nem lidar com o digital. Tem a quebra do consumidor que o Piero trouxe. Exato. As pessoas têm que se adaptar também. Mas eu acho que essa tecnologia vai ser a transformação. Ela vai vir pra mostrar... Pra ajudar o consumidor a fazer a mudança de comportamento. E começar a entender que desta forma também ele consegue ver de forma verdadeira como vai ser. Talvez... Eu não sei como vai ser a questão do decorado. Que as pessoas... Aquela história. A pessoa entra ali. Ela se vê ali dentro. Ela é um sonho. Eu brinco que às vezes eu vou visitar imóveis e falar a sensação do decorado. Depois de 10 minutos que eu fui embora eu nem lembro mais que eu fui visitar. Mas esse é o ponto. Esse é um ponto importante que o digital traz. Eu posso fazer isso decorado do jeito que o cliente quer. E não do jeito que a incorporadora quer. Exatamente. Ele pode decorar do jeito dele na casa dele. Putz, vamos ver isso aqui. Vamos ver esse imóvel. Aí ele entra lá... Minha mulher adora fazer isso. Fica lá decorando e bota isso, bota aquilo. Dá pra ela montar como se fosse um The Sims da vida. Só que vida real. Um projeto real. Que vai ser a casa que ela vai morar. De repente aquele projeto já vira algo pra um... pro arquiteto. Você exporta o arquivo, dá pro arquiteto. Fala, faz sentido isso aqui? Aí ele vai lá... Exporta pra marcenaria? Exporta pra marcenaria. Já vende pro cara fazer os móveis. Então... Mas faz sentido, gente. Isso aqui não é loucura. Não, faz. Faz tudo isso aqui, Jovem. É muito fácil pra mim, né? É muito fácil fazer isso. É muito fácil pra mim, não pra vocês. Mas é que tá a discussão de todo mundo. E a tecnologia vai evoluir tanto nos próximos 5, 10 anos que a perspecção de realidade vai ficar muito próxima no virtual. Vai. Nossa. Vai ficar cada vez mais... Já é muito, muito real. Mas eu acho que vai ficar cada vez mais real. É que a gente tá ofuscado com esse negócio de chat GPT, inteligência artificial, que todo mundo só fala disso. Tá começando a termos de interiores, né? Mas, meu amigo, tem tanta coisa por fora. É. Eu fui lá e assisti a SW. Falei pra vocês. O que eu vi de tecnologia lá, o chat GPT é tipo... Peanuts. Ó, preciso... Vou te falar uma aqui. Os caras são uma empresa de Tóquio, com base em Londres, e foram lá pro Texas. Pra mostrar três tecnologias que eles fizeram. Uma delas era um armazenador de abraços. Já viu isso? Não, mas a Dilma deve gostar, porque deve dar pra colocar dentro também. Baseada na tecnologia da Dilma, eles criaram armazenador de abraços. Precursora dessa tecnologia. É, mas assim, eu chegava lá no evento, aí tá um manequim, manequim de roupa normal, tipo o Bob. Sabe o Bob que você dá as porradas? Sim. Sem braço, sem nada. Eles meteram um colete nele, e uma pessoa normal vestia um outro colete e botava um capacete com um monte de coisa, de receptor aqui, né? Neural. E é tudo iluminado. Então, conforme ele ia captando os sensores aqui no seu cérebro, ele ia mandando, mudando as cores. Era uma loucura. E tinha os cientistas ali mexendo e mandando os dados que você tava sentindo pra aquele colete do boneco. Aí ele falava, chegava um determinado momento, e falava, ó, você vai abraçar isso aqui por um minuto. Aí esses pessoas lá ficavam abraçados com a porra do boneco. Eu lá de fora assistindo, o que é o que tá acontecendo aqui? Tipo, eu cheguei, todo mundo falando inglês e japonês, e uma loucura, se abraçando o boneco. O boneco acendia. Eu falei, velho, que loucura. Esses americanos são muito carentes. Onde é que eu tô? Aí, beleza. Aí passou, ficou lá, o pessoal tirando foto, não sei o que. Aí eu fui falar, cara, eu falei, o que é isso aqui? O que tá acontecendo? Aí ele falou, não, velho, isso aqui é uma tecnologia que a gente tá usando pra eternizar abraços. Então, você tem alguém que você gosta muito, ou você vai se mudar pra um outro país, você armazena esse abraço nesse colete, e a pessoa, e você manda pra pessoa de presente. Aí quando ela quiser sentir o teu abraço, ela vai lá e abraça o colete, e o colete, quando você abraçou ele, a primeira vez, ele armazenou todos os músculos que você usou certinho, pra dar a mesma sensação de abraço pra aquela pessoa. Aí eu falei, legal, e na vida real, pra que eu vou dar essa merda? Aí ele não falou, é tecnologia de... É louco, mano. Mas o que é foda não é um abraço, mas é a tecnologia de você ter os mesmos sentimentos de obra, o sentimento. Isso pode ampliar pra outras coisas. Imagina a sua mãe tá morrendo e você grava o abraço dela, quanto vale isso? Isso é louco, velho. Você já assistiu uma série chamada Upload? Upload? No Prime? Não. Assiste. Você consegue, quando você morre, você consegue se transferir pra um metaverso que você faz um upload pra ele. E aí tem vários, que é os de pobres, de ricos, cinco estrelas. E nesse upload você pode comer o que você quiser, você faz o que você quiser o dia inteiro e você tem uma vida ideal. E tem uma forma das pessoas entrarem nesse upload através de uma roupa sensorial. A menina ficava dentro da banheira lá e conseguia falar com o namorado, conversar, fazer coisa, fazer o que quisesse. Tem uns blackberries também. E tem os mesmos sentimentos. procura, chama o upload, é muito boa. Vou procurar. Eu assisti um Black Mirror esses dias parecido com isso. Sim. Que a menina tinha morrido, era uma velhinha que tinha morrido e também foi pro... Sim. E o cara consegue ter contato com a pessoa que morreu. Daqui a pouco a gente vai encerrar aqui já. Eu queria só complementar aqui a provocação que você trouxe desse 3D, de trazer as pessoas pro tour. Porque eu também sempre penso muito nisso. Eu acho que isso ajuda muito a vender. Tudo, né? Marcenaria, imóvel pronto, tudo. Mas eu vejo que tem um desafio de operacionalizar isso em relação a projetos. Porque igual você falou, a pessoa consegue entrar no empreendimento e olhar do jeito que ela gostaria. Mas o arquiteto não teria feito o projeto. Não teria nada disso pra conseguir personalizar, né? Sim. Então eu vejo que talvez o grande pulo disso vai ser quando a gente conseguir trazer essa personalização de maneira fácil, sem ter que o arquiteto fazer o negócio, sem ter que a marcenaria desenvolver tudo no Promob o negócio pro cara ver. E aí realmente a gente usar isso pra conseguir vender. Mas eu acho que o BIM já trouxe isso, né? Que é essa plugar um monte de coisas, né? Sim. Então eu acho que tem processo já acontecendo pra isso acontecer, mas eu acho que a gente ainda tá um pouco distante. Eu ia perguntar quanto tempo ele acha que a gente vai chegar num negócio desse, assim? Porque hoje a gente que tá no mercado imobiliário sofre muito com o tempo das coisas. A pessoa demora muito pra projetar. O projetista demora sete dias pra fazer um projeto da casa. O arquiteto demora 15. Entendeu? Aí eu fico imaginando. Imagina uma inteligência artificial que você coloca a característica do imóvel, ele vai mudando já, muda a vista. Porra, se a pessoa não gostou da decoração, você muda a decoração. Se não gostou da vista, muda a vista. E agora? Você gostou? Então compra. Loucura, né, velho? Agora que você gostou, deixa que o Pix... Segue o Pix. Segue a entrada, mas eu não vejo isso muito longe, não. Assim, falando de tecnologia, eu consigo chegar em casa hoje e falar. Fala, galera, vamos fazer? Vamos. Dá pra fazer. Falta mesmo orquestrar o projeto. Tempo e dedicação pra focar nisso, né? Alguém precisa comprar o projeto. Eu, como empresa de inovação, eu não vou fazer isso só porque eu acho legal. Eu vou fazer isso pra algum cliente que faça sentido, que ele vai ajudar a ganhar dinheiro. Você vai rentabilizar pra ele. Você criar sem conseguir rentabilizar. Pra mim não serve. Então eu preciso de gente que esteja disposta a entrar no digital, né? Que inovação, ela tá... Lada a lado ali a correr risco. Você tem que correr risco. O cara que é inovador, tem grandes chances de dar certo. Entendi. E ser o primeiro. Quem é primeiro, cara, é copiado depois. Fica essa provocação aí. Eu acho que dá até pra gente gravar um episódio depois, né? Sobre tecnologia pra ajudar a vender, pra ajudar a projetar, pra ajudar a gerenciar, né? Achar empreendimentos novos. A gente foi no Sato ontem, a gente viu que os caras estão criando tecnologias pra achar imóveis com características, com robô, com tudo. Então tá começando esse negócio. Sim, tá sim. E vai ser cada vez mais forte. Traz o Edu depois uma outra vez aí pra falar sobre isso. Boa. É isso aí. Pra deixar uma mensagem final pra galera, Pereão, pra gente encerrar. Cara, eu acho que as pessoas não precisam ter medo de investir no mercado imobiliário, porque é um mercado muito resiliente e dá muito resultado a longo prazo. E aproveitar o momento que o mercado está em baixa pra fazer bons negócios. E quando o mercado te vem em alta, vender aquele bom negócio que você adquiriu na baixa. Exatamente. E não ao contrário. isso aí. E também queria falar pra vocês que a gente tem um curso que a gente já gravou, já está gravado. E logo mais a gente vai lançar um curso como enriquecer com o mercado imobiliário. Sou eu que dou esse curso. É um curso bem simples, objetivo, com vários cases. E com documentos. E com documentos. Com documentos. Edu, se eu não me engano, uma hora e meia de curso. Mercado imobiliário de maneira geral? De oito módulos, né? Dá um pouquinho mais. Tem bônus, tem um monte de coisinha. Vai dar umas duas horas e pouco. É de maneira geral, mercado imobiliário, ou tem algum foco? Mercado imobiliário, a gente conta aí os modelos de investimento, como que é, como não é. Melhor momento, qual que é a melhor forma de adquirir. Comercial, residencial, rural, tudo. A gente passa por todos. Então, se você está perdido aí, não sabe por onde nem começar, esse é o curso. Esse curso te nivela. Te nivela. E te dá um auxílio para você começar se você não quiser começar com o Piero no Escuro, né? Exatamente. Não começa errado, né? E com uma autoridade que tem muitos imóveis, a gente nem sabe quantos. Skin in the game. Skin in the game. No curso, fala. Quantos imóveis ele tem. Então, se você quer saber quantos imóveis o Piero tem, vai lá no curso. Compre o curso, vê lá quantos tem e depois... Depois você encontra para nós. É. Gente, muito, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês são convidados aqui, ilustres, no meu caso. Estão sempre convidados para vir. Então, vamos falando aí para a gente e até fazer mais coisas juntos. Boa. Vamos embora. Prazer estar aqui. Uma honra. E obrigado mais uma vez aí pelo convite. E eu quero, na próxima gravação, eu vou trazer o arquiteto. Vou trazer uma arquiteta. Boa. Que é a que faz as coisas no final do dia. porque, assim, eu sou um investidor, eu tenho a visão do negócio, eu tenho uma metodologia de investimento e arquiteto é peça fundamental para qualquer investidor. Isso. Não adianta só comprar, fazer um bom negócio. Tá, mas e aí? Você precisa transformar o imóvel, deixar ele lindo. Tem que ter as peças certas ali. Saber como investir, não extrapolar no investimento. Então, ela é uma arquiteta que eu admiro muito. Ela fez 100% dos meus imóveis. Tá fazendo o meu também. Tá fazendo o do Edu. Tá funcionando, né? Tá funcionando. Tá funcionando. E eu acho que ela pode contribuir bastante pra esse processo, porque a maior dor do investidor não é a compra e o negócio imobiliário. A maior dor do investidor é a reforma, é a transformação, é a gestão. É isso que vai dizer se vai valer ou não, se a pessoa vai gostar ou não. É isso aí. E na terceira vez, vem preparado que tem boleto. Pessoal, é isso aí. Né, Rodrigão? Até a próxima semana. E tchau. Obrigado e tchau.